A divisão de acesso e aí ficar nessa de subir, cair, subir e cair. O Guarani vem com força para tentar permanecer dessa vez. Só que na estreia tem um adversário já, como a gente costuma dizer, André, cascudo no gauchão, chegando em finais, revelando bons jogadores. Inclusive alguns já estão de volta ao Ipiranga depois das últimas temporadas positivas. Um Ipiranga que não chega apenas para se manter na elite do gauchão, que chega para brigar por vaga nos momentos decisivos dessa competição, André. Rafael Collin será o comentarista do jogo. E no gramado do Estrela Dalva está a repórter Bárbara Lyon. Tudo bom, Bárbara? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Rafael. Vamos acompanhando então aqui os bastidores da partida de campo. Todas as novidades e atrações aqui dos bastidores eu vou passando para vocês e para o pessoal que estiver nos acompanhando. Bárbara Lyon no gramado do Estrela Dalva em Bagé. A bola já está no centro do campo. Vamos então confirmar as escalações de Guarani e de Ipiranga. Começando, claro, com o time da casa. O time do Guarani treinado pelo William Campos. Está aí na tela a escalação do Guarani que vem no 4-4-2. O goleiro é o experiente Rodrigo, tem 40 anos de idade, o capitão da equipe de Bagé. A linha defensiva tem Léo com a 2, Micael outro veterano 3, Igor Bozel 4 e João Gabriel número 6. No meio campo, os volantes são o David Cunha 8, o Marês número 8, o Vini Locatelli é 10 e o Giovani tem a 7. E os dois atacantes lá na frente no time do Guarani são o 9, Michel, e o número 11, o Tony Júnior. Esse é o time comandado pelo William Campos. Do outro lado, o Ipiranga de Erechim, equipe do técnico Gerson Testoni. É o time que vem aí nos últimos anos chegando entre os primeiros colocados do gauchão. O esquema é o 3-5-2, o goleiro é o Edson. Os três zagueiros escalados pelo Testoni são o William Gomes, o capitão do time 3, Fernando 4 e Heitor com a camisa número 5. Nós vamos ter os dois alas. Pela direita, o Gedeilson com a 2, que está de volta. E pela esquerda, o Foguinho 6. No meio, os volantes Anderson Ushoua 25, Cal número 8. E o meio é o Anderson Tadei, camisa número 10. E os atacantes, Matheus Anderson com a 7. E o Zé Vitor com a camisa número 9. Está escalado o time do Ipiranga de Erechim. E agora nós vamos, depois da escalação do Ipiranga, confirmar a equipe de arbitragem. Ele já está ali, só esperando chegar ao horário correto da partida, às 19h. E é um árbitro experiente, um dos melhores árbitros do estado do Rio Grande do Sul. Um dos principais árbitros do nosso futebol nos últimos anos. Jean-Pierre Gonçalves Lima. Está aí ele na tela. Auxiliado pelo Jorge Eduardo Bernardi e pelo Otávio Legramante. Sérgio Eduardo Moraes é o quarto árbitro da partida no estádio Estrela Dalva, na cidade de Bagé. Dei uma olhada aqui, depois a Bárbara pode confirmar porque ela está em loco e eu não, né? Mas eu olhei aqui pelo meu telefone. Dei uma olhada aqui, 24 graus seria a temperatura neste momento na cidade de Bagé para este jogo entre Guarani e Ipiranga. E como disse o Colin, importante porque o Guarani é o bicampeão do estado do Rio Grande do Sul, né? Depois da dupla Granal, o time que mais títulos do estado do país tem é exatamente a equipe do Guarani. Hoje à tarde, um jogo por esta primeira rodada em Porto Alegre. Gol de Wanderson Internacional, apertado, venceu a Avenida na estreia pelo placar de 1 a 0. Ao longo da transmissão, claro, nós vamos passar os demais resultados dos jogos de ontem. Enfim, falar um pouco também sobre a próxima rodada, os próximos compromissos das equipes. Zapita Jean-Pierre Gonçalves, a bola está rolando no estádio Estrela da Alva. É o último jogo da primeira rodada do campeonato gaúcho, a saída do time do Ipiranga. E a bola já vem mais à frente, dominada pelo camisa número 7, que é o Matheus Anderson, ele erra o passe. David Cunha recupera a posse de bola pela equipe do Guarani. Ele sai jogando lá no campo defensivo com o Léo. Léo busca o primeiro lançamento na frente, a bola vai para o Tony Júnior. Domina Tony Júnior, vai no fundo, tentou a cruzada, pintou a chance, penalti! Vini Locatelli foi derrubado, o pênalti está marcado pelo Jean-Pierre Gonçalves com 30 segundos de partida. Recuperação de bola contra ataque rápido do Guarani e a penalidade máxima marcada, Rafael Collin. Olha, num primeiro momento, claro que a gente vai querer analisar o replay com mais calma, mas num primeiro momento, acho que acerta o GPR. Agora a gente vai ver melhor, o cruzamento ainda está difícil, ainda está difícil da gente... Ó, vamos ver agora. É difícil ainda, André. O Jean-Pierre levantou o braço, será que ele deu um toque do zagueiro? Ele diz que é toque do zagueiro. Eu vou dizer que eu estava mais pela falta do que pelo toque, mas ele está muito bem posicionado, ele sinaliza mesmo que houve um toque. Ele diz que é o toque, mas... Fernando, número 4. Num primeiro momento, até achei, mas nas imagens, que são realmente os momentos que a gente pode comprovar se foi ou não, nenhuma das imagens me provou que foi pênalti. E ele deu cartão, depois a Bárbara confirma pra gente, se foi pro Fernando, exatamente o jogador que cometeu o pênalti, se foi por alguém por reclamação. Mas tem um cartão ali também na mão do Jean-Pierre, o pênalti está marcado, 30 segundos, o Guarani pode abrir a contagem. Claro que é o experiente Michel que vai cobrar, né? O pessoal estava segurando a bola ali porque fica aquela catimba toda. O Jean-Pierre manda o Edson pro gol também, experiente, o goleiro da equipe do Ipiranga de Erechim. E é ele, Michel, camisa número 9, quem vai cobrar pro Guarani. O pênalti foi a 30 segundos. Temos dois minutos agora já no cronômetro. Claro que em virtude da reclamação aí por parte dos jogadores do Ipiranga, no primeiro ataque do Guarani no jogo, numa bola recuperada, a penalidade máxima. É o experiente Michel, centroavante, camisa número 9, pode fazer o primeiro gol no retorno do Guarani, a primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. Michel contra Edson, vai autorizar Jean-Pierre. Partiu Michel, bateu, gol do Guarani. Michel cobrando o pênalti, canto esquerdo do goleiro Edson, que até foi na bola, mas atrasado. Dois minutos e meio do primeiro tempo. O Guarani está fazendo 1x0 em cima do Ipiranga, Rafael Collin. Categoria, experiência do Michel, que já foi até goleador do gauchão. Tirou o goleiro do lance, né, que esperou até o último momento pra ver onde o Michel iria cobrar. E aí bateu com categoria, deslocando do goleiro Edson. O Guarani sai na frente e a partir de agora todo o lance na área. Que a bola raspar, pegar na mão, no dedo, no cotovelo, vai ter reclamação, André. É, começou bem esse jogo entre Ipiranga e Guarani. Lá vem o Ipiranga, a combinação é boa, chegou Gedeilson no fundo. Vem pra cruzada, ergueu a bola na área, corta a zaga do Guarani. Tava por ali o alemão, o Michael, jogando pela linha de fundo. Outro experiente, tem escanteio, o canarinho lá de Erechim. Vem pra cobrança aqui do lado esquerdo, o Matheus Anderson. Lado direito, aliás, de ataque, o Matheus Anderson. Preparado pra cobrança, tá ali, ó, campeão gaúcho 38. Esse é o segundo título já, né, da equipe do Guarani de Bagé. E a bola na área, tira a zaga. Ó, por ali o Michel, agora ajudando já o campo defensivo. Fez o gol e foi auxiliar agora no escanteio. E de cabeça nessa bola cruzada pra ali, ele jogou a bola pra fora. Começou agitado o jogo, o Guarani num contra-ataque arranjou um pênalti. E Michel balançou as redes. Gedeilson vai cobrar o lateral pelo lado direito pela equipe do Ipiranga. Ele vai jogar a bola dentro da grande área. Tomou muita distância o lateral da equipe do Ipiranga. Lá vem ele. A bola arremessada em direção à grande área. Passou, ficou na zaga. Não, ficou no ataque da equipe do Ipiranga. Dominado pelo Zé Vitor. Girou em cima da marcação. Michael mete o pé na bola. Dá um bicão pra frente. Tira o perigo. Volta o time do Ipiranga, mas a recuperação é da equipe do Guarani com o Giovani. Depois ele é atropelado ali pelo camisa 10. O Anderson Tadei. Diga, Bárbara. Só pra confirmar, o cartão amarelo foi pro jogador camisa 4 da equipe do Ipiranga, Fernando. Tá certo. Obrigado, Bárbara. Lignon confirmando então o cartão pro Fernando, que é o jogador que tava envolvido no lance do pênalti com o Vini Locatelli. Pênalti marcado pelo Jean-Pierre com 30 segundos de jogo e que na sequência redundou no gol da equipe do Guarani. Tá aí a confirmação pra você. Amarelo para o Fernando. Vem, Guarani. Bola enfiada lá pelo lado direito. Melhor para a defensiva da equipe do Ipiranga com o Foguinho que bate na bola, joga pela linha lateral. É o Guarani voltando, voltando com força. E importante, né, Colin, pro Guarani que luta pra permanência na primeira divisão do futebol gaúcho. Pegar um adversário dos mais fortes, né, das equipes do interior do estado e quem sabe conquistar esses três pontos em casa porque lá no final vai contar bastante nessa briga. Depois desse ataque, pode falar. Ainda mais no início de gauchão, super parelho, com empates já acontecendo e fazer valer o mando de casa, como é a situação agora do Guarani, contra esse Ipiranga que vem numa realidade diferente, time de Série C do Campeonato Brasileiro, é muito importante essa vitória. E lá vem o time do Guarani, tá entusiasmado, levantamento do João Gabriel, bola passa por todo mundo, caiu de novo o Vini Locatelli, mais uma reclamação ali na área, o Jean-Pierre mandou o jogo seguir. E ficou um outro jogador do Guarani caído à frente da grande área, mas o jogo não é paralisado, agora sim, o jogo tá parado pelo Jean-Pierre Gonçalves. Seis minutos e algumas incidências já pra arbitragem. É verdade, por isso que eu fico curioso a partir de agora, especialmente essas situações na área, porque pelo menos... Ao lance de novo. É, vamos lá. Acho que forçou, acho que forçou. O contato, ele sempre, normalmente existe, normalmente existe e muitas vezes não é falta. É referência, muitas vezes, que o jogador tem em relação ao seu adversário, sem empurrar, sem fazer força pra queda. Foi o caso, não foi um contato pra queda, houve sim uma forçação do jogador do Guarani e o pênalti, e o pênalti que ele queria, mas que o Jean-Pierre não deu. Lembrando, campeonato gaúcho disputado por 12 equipes, elas jogam em turno único, após as 11 rodadas, as 8 melhores vão para as quartas de final e as duas últimas colocadas serão rebaixadas para a divisão de acesso. Os confrontos de quartas de final serão do primeiro contra o oitavo, do segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. Jogo único, mando de campo das equipes que estiverem classificadas entre o primeiro e o quarto lugar, e elas também terão o benefício de jogar pelo empate para avançar as semifinais. Aí sim, semifinais e também a grande decisão do título serão disputadas em melhor de duas partidas, sempre com o mando de campo da equipe que somar o maior número de pontos, contando a fase classificatória e as fases subsequentes da competição. Campo de defesa, o Guarani, que vence por 1x0, sai jogando, ela cai no Locatelli, Locatelli está aqui pela meia, que ela é na direita, na verdade, com o jogador que é o Toni Júnior. Toni Júnior busca o passe para o Léo, o Léo vem no apoio, chega o time do Guarani, Toni Júnior, Locatelli, recebeu o Vini Locatelli, revelado pela Chapecoense, faz o cruzamento, bate na defesa da equipe do Ipiranga e vai se perdendo em arremesso lateral para o time do Guarani. É o gauchão, começando quente, 1 para o Guarani, 0 para o time do Ipiranga. Agora, claro, não vai ter pressa o jogador do Ipiranga, do Guarani, para fazer a cobrança e é isso que reclamam os jogadores do time do Ipiranga. O Anderson Ushua está por ali, experiente jogador. Toni Júnior recebeu na ponta direita, falta, falta em cima dele. Está incomodando o Toni Júnior, foi dele o início do lance para o gol, né, com a linha que faz o cruzamento. Até agora, de novo, ele estava ali já dando trabalho para o Foguinho. É, não encaixou ainda esse esquema com três zagueiros do Ipiranga, a tentativa de soltar mais os laterais. O GD Wilson tem essa característica pelo lado direito, a gente conhece muito bem por outras passagens no Canarinho e o Foguinho pelo lado esquerdo, mas o Foguinho é quem mais sofre nesse início de jogo e o Guarani aproveita, já iniciou a partida fazendo 1x0, continua jogando de forma ofensiva, sendo o dono da casa. Está bem no jogo o bicampeão gaúcho. É, e quem vai fazer a cobrança é o lateral esquerdo, o João Gabriel. Ele foi lá para a bandeirinha do escanteio do lado direito, como se fosse um escanteio. Alguns passam à frente para fazer a cobrança desta falta para a equipe do Guarani. A chance na bola era do segundo. Partiu o João Gabriel, fechadinho, desviou o time do Ipiranga. Conclusão veio por cima. Conclusão boa do time do Guarani. Estava por ali o Toni Júnior. Aliás, estava por ali o camisa número 8, o Ares. O jogador que passou pela equipe do ABC de Natal. Ares, inclusive, é uma cidade lá do interior do Rio Grande do Norte. Ele jogou Série B já há bastante tempo pela equipe do ABC. Aparou essa bola, ó. Pegou muito embaixo, né? Lá no telhado, lá. Lá naquele telhado, é verdade. A galera lá fica atenta, já recebe a bola lá. E vem o Ipiranga tentando descontar a bola para a GD. E o som escapou do primeiro, mas não passou pelo Mikael. Quantos gauchões você já assistiu com o Mikael em campo? Todos, qualito? Olha, todos, mas quantos são uns 15, 16, por aí. É um dos jogadores que mais atuou. Tem 37 anos o Mikael entre as equipes que ele jogou. Veranópolis, Juventude, Novo Hamburgo, Pelotas e muitas outras. Lajadense. Lajadense, enfim. Acho que jogou praticamente todas as equipes que já participaram do Campeonato Gaúcho. Nas últimas 20 temporadas, digamos assim, em alguma delas a gente viu o Mikael atuando, né? E atuando sempre firme, né? No sistema defensivo. Sempre firme, muitas vezes capitão das equipes, como hoje no caso. E sendo líder em vários outros times. E lá no Lajadense fez a dupla com o Gabriel. Os dois foram muito bem. Eram conhecidos como as Torres Gêmeas. E eu até achava na época que o Mikael poderia ir para a dupla Grenal. E quem acabou indo para o Grêmio foi o Gabriel. Mas aí ele teve problema no joelho. Exatamente. E aí nunca mais conseguiu jogar futebol, infelizmente, para ele, né? Vem o time do Guarani. Bola com o João Gabriel. O lateral domina. Faz bom passe para a Locatelli. Está bem no jogo o Locatelli. Esperto. Escapou do primeiro, do segundo, do terceiro. Foi no fundo o Locatelli. Ainda ele agora ficou na marcação. Acabou perdendo ali para o jogador camisa número 7, que é o Matheus Anderson, que veio auxiliar o campo defensivo da equipe do Ipiranga. Combinação é feita para o Matheus Anderson. Só a bola escapa pela linha lateral. É favorável à equipe do Guarani, bem à frente ali do treinador do William Campos. Aliás, o William Campos também é uma história no futebol do Rio Grande do Sul. É jovem, treinador William Campos. Para quem não lembra, o pai do William, o Beto Campos, foi o comandante do último time do interior, campeão do estado, né? Novo Hamburgo, lá em 2017. Já faleceu. Faleceu no ano seguinte, inclusive em 2018. Mas o William está ali, com seu talento, já conquistando, inclusive, títulos no interior do estado do Rio Grande do Sul. E agora comandando aí o Guarani, nesta sua volta à primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. E o time de Bagé tem uma falta, lá pela meia direita. Vai ter mais uma bola erguida na área, hein? O João Gabriel já está indo para lá de novo, ó. Já vai chegando por ali, com toda a calma, com toda a tranquilidade, para com o Peca em outra erguer na área. Eu tive a impressão que quando saiu o gol do Guarani, o Guarani ia recuar um pouquinho, esperar jogar no contra-ataque, aproveitar o espaço. Mas não, surpreendentemente e de forma positiva, eu vejo o Guarani com o mesmo ímpeto de quando a bola rolou nos primeiros segundos da partida. Tony Júnior deixou para o João Gabriel vir para a cobrança. Lá vem ele, ergueu na área, passou pelo Locatelli e foi direto na linha de fundo. Quando eu falava do William Campos, o comandante da equipe do Guarani, ele tem 35 anos de idade apenas, tem três títulos já aqui no nosso interior. Bicampeão da Copa da Federação Gaúcha em 2020 pelo Santa Cruz e em 22 pelo São Luís. E pelo Santa Cruz ele ainda foi campeão da terceira divisão no ano de 2021. O William Campos, jovem técnico, é uma das revelações entre os treinadores do estado do Rio Grande do Sul. E quem vem trabalhando a bola é a equipe do Ipiranga. Gede Ilson, erra ou passe na combinação. Recupera João Gabriel, se apresenta o lateral da equipe do Guarani. A bola bate em cima do marcador e vai sobrando de novo para a equipe de Bagé. Já cobrado, a bola vai para o Michel, autor do gol de pênalti. Domina Michel, cercado por dois, recua então para João Gabriel. João Gabriel tem o David Cunha ao seu lado e recebe. Ele faz o lançamento, a inversão na direita para o Léo. Chegou o lateral no apoio, melhor para a defesa da equipe do Ipiranga, que tenta escapar com o Foguinho. Foguinho vai dominando, sentiu lesão. Quando ergueu o braço ali já deu para ver que sentiu uma lesão muscular. Colin, está na cara isso. É verdade. Tudo leva a crer que é uma lesão muscular. Pediu para parar, não conseguiu mais correr. E acho que vai acontecer a primeira substituição na partida. O cara ergueu o braço dizendo assim, está doendo. Está doendo e não conseguiu dar sequência. Poderia até ser um contra-ataque importante se ele conseguisse o drible, a ultrapassagem pelo adversário. É, o Jean Pierre vai lá conversar com ele. Ele vai ali também receber o primeiro atendimento do departamento médico da equipe de Erechim. Nós vamos ver na sequência. O curioso é que ele não levou a mão. Normalmente o jogador leva a mão até a região que ele sentiu. Está lá sendo atendido ainda. O Jean Pierre só pede para que ele saia do campo, para que possa acontecer o atendimento. E ele leva a mão à cabeça. O curioso é isso. Ele teve alguma dor, alguma coisa que refletiu. Estranho. Que batida na cabeça. Ele não recebeu nenhuma ali. Ele estava correndo, tomando a frente do seu marcador. Bom, vamos esperar o retorno do Foguinho então. Mikael tira pela equipe do Guarani. Ele dá um chutão para o ataque. Falhou por ali. O jogador da equipe do Ipiranga, que é o Ushua, sobra para o Locatelli. Carimbou a marcação. Pegou mal. Pegou mal agora na sequência. Por isso não teve uma jogada com um pouco mais de perigo para o gol da equipe do Ipiranga. Essa conclusão da equipe do Guarani de Bagé. A gente tinha 25 Ushua, mas ele está com as 5 ali. Já deu para ver. Está jogando com a camisa número 5. O Anderson Ushua, o jogador da equipe do Ipiranga de Erechim. André. Oi, diga Bárbara. Só complementando a informação aí sobre o técnico do Bagé. Passar esse chute aí. Complementando então sobre o técnico da equipe aqui de Bagé, né? O William Campos, ele é o técnico mais novo da competição e está no comando aí de uma equipe renovada. Foram 21 contratações para essa equipe, para disputar o gauchão aí na Série A do campeonato. A equipe toda se renovou, né? Ficou só a base do time do ano passado, mas foram 21 contratações. 21 contratações, né? Para encarar esta Série A do campeonato gaúcha. Informação aí da Bárbara Lignon a respeito da equipe do Guarani de Bagé. O Ipiranga não se acertou, Colin, hein? São 15 minutos. Está perdidinho ainda o time de Erechim. Perdidinho. Normalmente tenta sair pelo lado do GD Wilson, com o GD Wilson avançando, né? Sendo a ala. E quem faz a saída é o número 5, o Heitor. Só que essa bola, ela é passada primeiro para o camisa número 7, o Matheus, que não dá sequência normalmente para os passes em relação à busca ao GD Wilson. Tenta chegar pela direita o time do Guarani e vai dominando. Bola com o David Cunha. Ele erra o passe, tira o foguinho pela equipe do Ipiranga, que agora vai trabalhando. Vai dominando com o Anderson Tadei lá pelo lado esquerdo. Domina Tadei. Marcado. Ele vai girando para cima da marcação. Consegue fazer a bola chegar ao seu lado para o Carl. Carl vai dominando. Tem aberto aqui o Heitor. Recebe o camisa número 5, como disse o Colin. Vai dando a saída aqui pelo lado direito, o zagueiro. Um dos três zagueiros. Ele recua então para o William Gomes. Aliás, esse é o Fernando, camisa número 4. O William Gomes joga pela esquerda. E o Fernando como jogador da sobra. Vem aqui na direita. De novo a bola para o Heitor. Vai trabalhando o Heitor. Ele faz o lançamento no vazio para ninguém. Tira a defesa da equipe do Guarani. Lá fica com o David. De novo dominando na frente da grande área. Ele faz o lançamento em profundidade. É para o Tony Júnior. Ele contra o Foguinho. E o Foguinho dá um bico na bola. E ela sai em arremesso lateral favorável à equipe do Guarani. O Ipiranga, na fase de preparação para o Gauchão, fez três amistosos. Ganhou do time sub-20 da Chapecoense, 5x2. E duas vezes enfrentou o Concorde de Santa Catarina. Ganhou por 3x0 no primeiro jogo. E por 2x1 no segundo amistoso. Foram as três partidas preparatórias do Ipiranga para a disputa do Gauchão na temporada de 2024. Problema muscular no Foguinho não foi. É, exatamente. Pelo pique que ele deu agora ali, não foi. Foi estranho que ele ficou com a mão na nuca, como tu referiu ali depois. Cruzamento do Tony Júnior. Bate na zaga. Tem escanteio. O time do Guarani, que segue melhor no jogo e vai chegando sempre lá pela direita. E sempre com ele. É o Tony Júnior que está ali pedindo a bola para fazer a cobrança. Ou ele está chamando o João Gabriel? Vamos ver. Não, acho que vai ficar mesmo com o próprio Tony Júnior. O João Gabriel, desta vez, não vai para a bola parada lá pela direita. Mas o Tony deixou para quem? O João Gabriel. O João Gabriel vem naquele passinho do Miguel, né? Vem para fazer a cobrança o João Gabriel pela direita. Movimentação na grande área. Mikael está por ali. Igor Bozel, que começou a carreira lá no Lajadense como lateral, também atua como zagueiro. Com a número 4, também está na grande área. Escanteio cobrado. Sai, Edson. Dá um soco na bola. A sobra é de novo do time do Guarani. Levantamento feito pelo Giovani direto pela linha de fundo. Já o Guarani, na fase preparatória para o Campeonato Gaúcho, empatou com o Brasil de Pelotas em 0x0 em Pelotas. Em casa, enfrentou de novo o time do Brasil. Empatou por 1x1 e perdeu em Santa Cruz do Sul para o Avenida pelo placar de 1x0. Foram os três jogos de preparação da equipe do Guarani para a disputa deste Campeonato Gaúcho de 2024. E é o time de Bagé que vai trocando passes no campo defensivo. Está aí o goleiro Rodrigo. 40 anos experiente, Rodrigo. Ele tenta o passe, agora ele faz o passe errado lá pela direita. Por isso, a bola vai se perdendo em arremesso para a equipe do Ipiranga, que vai tentar chegar com o Foguinho lá pelo lado esquerdo. Lá vai o Foguinho. Como se o Collin está recuperado, não foi lesão muscular. Alguma coisa que ele sentiu. Diga a Bárbara Lignon. Só para informar aqui sobre o jogador Foguinho, que teve aquele atendimento médico ali na lateral do campo, a equipe médica aqui falou que foi só, sentiu em questão de pancada ali na disputa de bola, mas que não tem nada muscular. Perfeito. Muito boa a informação da Bárbara. Portanto, não foi lesão muscular, não teve nenhum problema. Uma pancada já está recuperado o jogador da equipe do Ipiranga. Locatelli vai trabalhando o camisa número 10 do time do Guarani. Ele deixa o passe atrás para Giovani, ele perde, mas consegue recuperar a bola. E assim ela é trabalhada lá atrás para o David. E o David vai jogando entre os zagueiros, né? O volante que vai auxiliando ali na saída de bola da equipe do Guarani. Também experiente, já jogou com os gauchões e também já jogou pela própria equipe de Bagé. Está aí ele, camisa número 5. Tentou o passe na frente, errou. Quem rebateu agora foi o 5 do Ipiranga. O Heitor. Olha o Mikael. Puxeta do Mikael. Locatelli ajeitou com o peito. Depois tem falta. Tem falta, marcada pelo Jean-Pierre Gonçalves Lima. Falta em cima do Giovani. Esse aí, o camisa número 7 do time do Guarani. Que com 20 minutos, praticamente, deste primeiro tempo, vai vencendo pelo placar de 1 a 0. Jogo no estádio Estrela da Alva. E o lance de novo. A falta do Showa em cima do camisa número 7 do Giovani do time do Guarani. Você está conosco em ge.globo.rs E em GZH acompanhando o Gauchão 2024. Aqui no grupo RBS. Cobertura total de todos os jogos do Gauchão na sua edição 2024. Este é o sexto jogo, sexto e último jogo desta primeira rodada. Fernando, ele que cometeu o pênalti. Erra o passe. Recupera a equipe do Guarani. Ela fica para Michel, o autor do gol. Michel recua para Giovani. Giovani vai para cima da marcação do Carl. Ele consegue escapar do camisa número 8. Vem o passe, então, trabalhado pelo Ares. Ares deixa a bola chegar mais aqui à esquerda. Com a equipe do Guarani de Bajé, que vem trabalhada pelo David. Fica para Mikael. Mikael para o outro zagueiro, que é o Bozel. A bola é aberta lá na direita para Léo. Léo devolve para Igor Bozel. Igor Bozel vai dominando. Passa pela divisória do gramado, busca o Ares. Ares faz boa, combinação com o Locatelli. Domina o Locatelli. Parece ser o grande cara do time, né? O pensador da equipe. Ele gira, vai se movimentando aqui na esquerda para David. João Gabriel está mais aberto. O David prefere de novo a bola no Locatelli. Locatelli trabalha, vem para Ares. Ares mais atrás para Mikael. Mikael para Bozel. Todo recuado o time do Ipiranga. Vai trocando o passe do time do Guarani. Agora erra o Guarani, dá contra-ataque para o Ipiranga. Lançamento do Tadeia lá do lado esquerdo. Mas aparece no meio do caminho para cortar pela equipe do Guarani. O jogador que é o Bozel. Com o pé direito ele faz o passe para o ataque. Mas na bola não chega lá no Tony Junior. Por isso recuperação da equipe do Ipiranga. Cai para Foguinho. Ergueu na área buscando o Matheus Anderson. Ele chega na dividida com o João Gabriel. É tiro de meta apenas para a equipe do Guarani. André, a gente falava que o Ipiranga não tinha se encontrado ainda ofensivamente no esquema de três zagueiros, 3-5-2. Mas defensivamente também não. Há pouco a gente viu o Guarani trocando passes. Cerca de um minuto, talvez até um pouco mais de um minuto com posse de bola. E tendo muita liberdade, tendo muito espaço. E tu falaste muito bem, o Vini Locatelli administrando o jogo ali no meio de campo, sendo cabeça pensante. Mas não só ele, outros jogadores tendo muito espaço para trabalhar a bola. Então o Ipiranga nesse esquema não está acertando, pelo menos no jogo de hoje. Tanto defensivamente como ofensivamente. Está mal o Ipiranga e está muito bem no jogo o Guarani. Vini Locatelli, 25 anos de idade, revelado pela Chapecoense. O ano passado estava na campanha do Amazonas, que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, um jogador interessante é o Vini Locatelli, que é o dono, digamos assim, desse meio campo. Por enquanto, está a equipe do Guarani nesse começo de jogo, nesse começo de gauchão. É aqueles caras que a gente vai observando. E pode ver, na hora de marcar, ele é que fica do lado do Michel. E a bola é tocada para o Locatelli, para ele organizar os jogados. Por isso a importância também do camisa número 7, o Giovani, na hora de recompor pelo lado esquerdo. Justamente na saída qualificada do GD Wilson do Ipiranga. É, e o Locatelli vem, mas não vem tanto. Ele dá uma cercadinha. Exato. Aquele camisa 10 que o treinador diz o seguinte, ó, tu não vai marcar tanto. No meu time o craque não marca. Isso aí, aproxima mais do centroavante que tem mais gente no meio para correr para ti. É, a história é aquela. Ele vai pensando pelos outros e por enquanto está dando certo, né? Exato. Foi nele, inclusive, o pênalti cometido pelo Fernando no começo da partida, que vai dando a vitória parcial ao Guarani pelo placar de 1 a 0. Bom, esta primeira rodada do Gauchão, ontem teve quatro partidas. Jogo de abertura no Centenário de Virada, Caxias 2, Grêmio 1. Depois, no estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, o Juventude enfrentou o Santa Cruz e venceu por 1 a 0. O mando era do Santa Cruz, mas cumpria a perda de mando de campo ainda relativa à divisão de acesso. Por isso, acabou jogando lá em Bento Gonçalves e perdendo por 1 a 0. O Juventude venceu e ainda perdeu um pênalti com o Alan Ruschel. Em Porto Alegre, no Paço da Areia, São José e São Luís empataram em 1 a 1. São Luís saiu na frente, o São José buscou o empate no segundo tempo. Brasil e Novo Hamburgo ficaram no 0 a 0, um jogo fraco, tecnicamente, no Bento Freitas, em Pelotas. E neste domingo, o Inter, gol de Wanderson de cabeça. Venceu o time do Avenida, no Beira Rio, com portões fechados para o público. Pelo placar de 1 a 0, este Guarani-Ipiranga fecha esta rodada. E chega o Guarani, bola cruzada na área, tira a defesa da equipe do Ipiranga com o William Gomes. Insiste a equipe de Bagé e tem um arremesso lateral com o Léo lá pela direita. Qual é a defesa mais vazada do Gauchão na primeira rodada? Do Grêmio? Do Grêmio. Dois gols, é verdade. Que teve um brasileirão terrível em termos defensivos. E ontem teve uma defesa de novo falhando muito? Falhando na figura especialmente do Rodrigo Eli e que abre um campeonato gaúcho com a pior defesa. Onde os torcedores do Grêmio podem estar nos acompanhando lá? Ah, mas é exagero, primeira rodada. Olha, pelo menos liga um sinal de alerta, né André? Se já houve problema no ano passado e inicia um campeonato gaúcho que tecnicamente é inferior desse jeito, é bom já o Grêmio se ligar no que está acontecendo. É, nessa rodada só não será pior se o Guarani ou o Ipiranga, um deles, levar três gols. Exatamente. Até o caminho está maior para o Ipiranga porque já está 1x0 para o Guarani que vai insistindo e vai pressionando. Lá do direito. Vai chegando o time do Guarani de novo com o Tony Jr. que está caído por lá. Mas me pareceu apenas a marcação do arremesso lateral para a equipe de Bagé. Chegando o Léo por ali, é isso mesmo. Vai cobrar apenas o arremesso lateral na marca de 25 minutos e meio deste primeiro tempo. Arremesso cobrado. Michel tentou fazer a parede. E aí a tentativa, o chute de Pecanhuto direto pela linha de fundo do giro ali do Vini Locatelli. Sem nenhum perigo para o goleiro Edson da equipe do Ipiranga. Mas o Guarani segue melhor no jogo, vai vencendo pelo placar de 1x0. Bom, quem quiser contratar no gauchão tem até o dia 16 de fevereiro. Que é o último dia antes da nona rodada, de acordo com o regulamento do campeonato gaúcho nesta edição de 2024. O goleiro Edson dá um chutão. Gedeilson briga contra a marcação. Matheus Anderson domina e já vai mexer o time do Ipiranga. É, já não deu certo de novo a saída pelo lado direito. Perceberam? Saída com o camisa número 5, o Heitor. Essa bola não chega com qualidade. Para mim, pode mexer na questão dos jogadores, mas já pode mexer no esquema também, de repente, o técnico Gerson Testoni. Tiraria um dos três zagueiros, é isso? Pode ser, pode tirar um dos três zagueiros, porque não está dando certo mesmo. Daqui a pouco toma o segundo gol e já compromete a estreia. A Bárbara daqui a pouco vai dizer para a gente quem vai sair no time. Diga, Bárbara. É, o professor Jefferson aqui vai fazer uma alteração para movimentar mais a equipe. Vai entrar o camisa 19, atacante Gabriel. Gabriel Lima, camisa 19, vai entrar no time do Ipiranga. O Gerson Testoni já está conversando com ele. O Gabriel tem 25 anos de idade e estava jogando em Portugal. jogava na equipe do FAF, das divisões inferiores do futebol português. Mas tem uma passagem pelo tradicional vitória de Setúbal, na temporada 2021-2022. O Gabriel Lima, atacante, que vai entrar no time do Ipiranga. Quase meia hora de jogo. O Ipiranga pouco pisou na área do adversário. Então, fico curioso. De repente, ele tira mesmo um dos zagueiros. Recompõe com algum atleta que faça mais de uma função. E aí preenche mais o ataque, né? Que está todo mundo abandonado lá na frente. Vem o Gedeilson, tentou chegar pela direita. Pé canhoto, fez o passe, combinação. Matheus Anderson chutou em cima da marcação. Mas a sobra de bola é de novo da equipe do Ipiranga. Vai trabalhando lá pelo setor esquerdo o Tadei. Domina ele, tenta organizar a equipe. E que se enrola ali com a bola. Tem o Foguinho mais aberto lá na esquerda. O Foguinho ainda não recebeu. Agora sim, a bola chega no Foguinho. O Foguinho vai dominando. Faz uma boa passagem pelo lado esquerdo. No cruzamento, bateu em cima da zaga da equipe do Guarani. Tem escanteio, o time do Ipiranga. E ficou caído o jogador do Guarani ali na altura da grande área. Claro que dá para ganhar um tempinho também, né? O Bozel está por ali. O Jean-Pierre chega ali, dá aquela encostada. Ele está ouvindo o vento aí com a linha. Sim, é o vento de Bagé. E a gente vê na bandeirinha do escanteio também, né? Onde está ali a bandeirinha nas cores do Guarani, vermelho e branco. Ela balançando bastante. Vai ver que tem bastante vento neste momento, neste final de tarde, já início de noite na cidade de Bagé. Ninguém nas janelas ali para olhar o jogo por enquanto, né? Não está ali. Mas fica o convite. Camarote ali é uma boa, né? É. Aí ali dá uma abanadinha ali, vamos lá. Isso aí. Escanteio cobrado. Tirou o Mikael pela equipe do Guarani. E a sobra de novo do time do Ipiranga. Foguinho dominou. Buscou a combinação com o Zé Vitor. Caiu para Foguinho. Chegou no fundo. Jogou na grande área. Mikael bateu na bola meio atravessado ali, mas conseguiu tirar. Jogar pela linha de fundo em escanteio para o Ipiranga. Será que a troca vem agora? O Jean-Pierre está olhando para a lateral aqui. Acho que não, né? Está sinalizando alguma coisa ali, mas não teremos ainda a alteração. Será que é um dos zagueiros e ele quer a presença na área, no escanteio? Pode ser, pode ser. É uma cogitação. Escanteio cobrado. Fechadinho de novo. Agora Michel apareceu por ali para cortar. A sobra será do Ushua. Está aí ele. Camisa número 25 do time do Ipiranga. Domina Anderson Ushua. Experiente jogador também. Pé direito. Toma inversão. Chegou no Matheus Anderson. Dominaria essa aí, Paulinho. Não tenho dúvida nenhuma. Hoje com 50 anos, acho que não. Mas com 20... Olha aí, ó. Vamos lá. A Bárbara vai confirmar para a gente quem está saindo, quem está entrando no Ipiranga. Bárbara. Está saindo de campo camisa 4, Fernando. Sai o Fernando 4, entra o Gabriel Lima. Atacante camisa 19, Paulinho. Confirmando aquilo que a gente imaginava. Não está funcionando o esquema com três zagueiros. Tira um dos três. Tira o amarelado, que é o Fernando, que cometeu o pênalti, né? E a partir daí faz uma nova formatação, que a gente vai tentar identificar já nos próximos minutos. Para ver, principalmente, se o Ipiranga se posiciona um pouco mais à frente. Porque o Guarani, além de estar vencendo por 1 a 0, é melhor no jogo. O Ipiranga vai tentando sair com o Caio lá do campo de defesa. Vem a bola para Gedeílson. Ele domina em cima na marcação. André. Diga a Bárbara Lignon. O professor Jefferson vai realmente fazer uma troca tática aí. Vai apresentar um 4-4-2 para tentar movimentar melhor o jogo. Portanto, vai fazer a alteração tática mesmo. Tirou um zagueiro e agora faz uma modificação aí. O Gerson Testoni, o técnico da equipe do Ipiranga. Ainda sobre o regulamento do gauchão. Cartões serão zerados ao término da primeira fase. Só cumpre no primeiro jogo de quartas de final quem tiver três amarelos. Ou, caso tenha sido expulso na última rodada da fase de classificação. E depois se abre uma nova contagem e aí não zera mais. Pode o cara perder a final se acumular três cartões até lá. Até o segundo jogo da decisão. Bonita jogada do David. Chegou o Tony Júnior pela direita. Lá vem o Guarani. Trabalha o Tony. Cruzamento. A bola desviou no meio do caminho na defesa do Ipiranga. Que sai em escanteio para a equipe do Guarani. Daqui a pouco vai estar na hora de ligar o refletor, né, Corinho? Que começa a sumir o sol, né? Verdade. Já, já a iluminação se fará presente. A iluminação artificial no estádio do Guarani. Presente e necessária, né? Porque, senão, complica bastante. Para a arbitragem também, né? E para quem está acompanhando o jogo. E a gente já vai notando, né? Que vai mudando aí, né? Em relação ao que a gente tinha no começo da partida. Exatamente em virtude de que... Com o caído da tarde, o sol a esse ponto. A iluminação vai... O pessoal quer dar aquela seguradinha até o intervalo. Para ver se estava economizado. Ontem o Brasil demorou, né? É, muito. Aliás, demorou demais o Brasil ontem. Mas com o recado pessoal do Brasil. Aquele número preto numa camisa vermelha. Com a iluminação que não estava legal ontem. Até porque demorou para ligar. Para quem está acompanhando o jogo. Fica bastante complicado. Mesmo que vá se compensando. Tentando se compensar, complica bastante. Léo vai cobrar o lateral pela equipe do Guarani. Lá pelo lado direito. O Bozel estava por ali e deixou para o Léo. O Bozel tem o hábito, né? Ele era lateral direito. É lateral direito de origem. Tony Júnior dominou para cima da marcação do Foguinho. Ficou caído o árbitro. Nada marcou. E agora, na sequência, sim. Tem uma falta favorável à equipe do Ipiranga. Que está tentando sair lá do seu campo de defesa. Farco ali no Campeonato Gaúcho a partir das quartas de final. Quartas de final. Exatamente. Na hora do mata-mata. Exatamente. É o que está no regulamento. De manhã, sabe o que eu fiz? Ah. Li as 42 páginas do regulamento do Gaúcho. Se não me engano, são 42. Grande, André Silva. Tirar aqueles pontos que a gente sempre precisa saber, né? Para já ter na cabeça e depois não precisar ficar... E agora? Como é que é, né? A gente aproveita isso também. Michel domina para cima da marcação do Heitor. Fica ali em cima dos defensores. A bola está com o Showa. O Showa vai trabalhando para GD Wilson. Por enquanto, apagado o experiente GD Wilson. Matheus Anderson, Pecanhoto, fez a ligação um pouco mais à frente. Ali a bola trabalhada pelo Tadei. Falta em cima dele. Falta marcada pelo Jean-Pierre favorável à equipe do Ipiranga. Ipiranga, como disse o Collin, está na Série C do Campeonato Brasileiro. É um dos três representantes do Rio Grande do Sul na terceira divisão. Ao lado do Caxias. André. Que subiu. E também do São José. No gramado do Estrela Bal. Da Alva está a Bárbara Lignon. Movimenta, Matheus. Movimenta, Matheus. Movimenta, Matheus. Falando um pouquinho do público presente aqui no Estrela da Alva. São 3 mil torcedores aqui no estádio. Vocês estavam comentando que não tem ninguém nas janelas, ali nos prédios próximos. Mas o pessoal está, sim, bastante presente aqui no estádio. A torcida está no estádio. A gente ouve de fundo o torcedor o tempo inteiro. E é uma outra coisa que está lá no regulamento. O Collin que me chamou a atenção tem preço mínimo do ingresso do gauchão. 20 reais. 20 pilinhas. Está lá preço mínimo. A renda 100% do mandante. E se os clubes quiserem fazer algum tipo de promoção com valores menores, devem consultar, evidentemente, a Federação Gaúcha de Futebol. André, agora, por exemplo, a gente está vendo aí o Ipiranga numa nova formação com 4 zagueiros. O GD Wilson mais como lateral e não como ala. O Foguinho também lá na esquerda. E quem faz a saída de bola é o Cho, a 25, e o Cal, camisa 8. Vai passar muito por eles uma melhora do Ipiranga para fazer essa bola chegar no Tadei. Senão vai ter muita ligação direta, jogadores muito distantes. Para executar bem essa nova formatação, os volantes vão ter que propor mais o jogo. Está vendo ali, abriu os braços agora de camisa verde do lado do Testoni. O auxiliar dele, Cirilo. Ah, o Cirilo, zagueiro, que jogou no Brasil. Isso, é o auxiliar do Testoni. Está ele ali, de camisa verde na lateral do campo. Agora a gente só vê o braço aqui nesse. Era ele, está ali, está de pé gesticulando bastante. Um dos bons zagueiros do nosso interior, jogou muito no Brasil. Fez história jogando pelo Brasil, é verdade. Giovani. Lá vem Guarani, mas o jogo está paralisado. Marcada a falta, o jogo ficou meio enrolado. Agora, reclamações, faltas. Arriscou o David ali de longe, mas já não valia mais nada. O jogo já estava paralisado. Jefferson Cirilo, auxiliar do Gerson Testoni. O ex-zagueiro Cirilo. Cirilo e Leandro Camilo, né? Exatamente. Exatamente, é, e o cão de guarda na frente deles, Leandro Leite. Leandro Leite, é isso aí. Um trio defensivo muito forte do Chavante. Nas campanhas que trouxeram o Brasil da Série D até a Série B do Brasileiro, também da divisão de acesso até a divisão principal do nosso futebol. E depois outras campanhas se encarregaram de fazer o contrário, né? Exatamente. E infelizmente o Brasil hoje vive uma outra realidade. Estava tão legal acompanhar o Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro, mas isso já é coisa do passado, infelizmente. É, o Brasil vai jogar a Série D nesta temporada. Daqui a pouco eu vou dizer os 10 times gaúchos que estão envolvidos nas principais competições do futebol do Brasil na temporada. Mas antes, Ipiranga. Olha o Matheus Anderson chutando de longe. Mas fazendo a defesa, o goleiro Rodrigo Alias acho que é a primeira defesa do goleiro do Guarani no jogo, se não me engano. Acho que é a primeira bola que vai a gol, né? É. E aí ele faz a defesa. É muito... 36. Muito tímida a atuação do Ipiranga. Vai trabalhando o time do Guarani. Michel vai dominando. Vai trabalhando com o Giovani, como disse o Collin, jogador de importante movimentação. Este é o lateral esquerdo, o João Gabriel. Para cima do Matheus Anderson. Gira e gira bonito. A bola ficou para o chute de longe. E a bronca do Locatelli lá na frente. Mas veio o chute. Chute de longe do... Camisa número 8 do Arezzo. Ele pede desculpas agora para o Locatelli. Mas arriscou, né? Não, arrisca não, petisca. Já disse aquele velho ditado. O goleiro Edson vai fazer a cobrança do tiro de meta. Segunda rodada para o Guarani. Dá uma olhadinha na tabela. O Guarani na segunda rodada tem uma parada torta. Collin. Juventude no Alfredo Jacói. Juventude que iniciou ganhando do Santa Cruz. Largou bem, por sinal. A Serra Gaúcha começou bem. O Jacone não. O jogo no Iberno Gonçalves pela tabela na quarta-feira. Pela tabela que está na Federação Gaúcha. Juventude e Guarani na segunda rodada. E o time do Ipiranga em casa vai enfrentar o Caxias. Ou seja, essas duas equipes enfrentarão a dupla Caju. Na rodada do meio de semana. Na rodada de número 2 do Campeonato Gaúcho. Enfrentarão a dupla 100%. Juventude ganhou e o Caxias ganhou do Grêmio de virada. Começa muito bem a Serra Gaúcha com a dupla Caju. É, começaram muito bem os dois times lá de Caxias do Sul no Campeonato Gaúcho. Juventude novo integrante da Série A. Aliás, mantendo uma tendência, né? Porque os dois subiram ano passado de divisão no Brasil. Juventude voltou à Série A e o Caxias conseguiu chegar à Série C do Campeonato Brasileiro depois de muitos anos. Vai trabalhando a equipe do Guarani. A bola está dominada pelo João Gabriel. 38 minutos do primeiro tempo. Caiu para o Campeonato 5, que é o David. David escapou da marcação do Matheus Anderson. Tentou o passe na área por baixo. Cortou foguinho pela equipe do Ipiranga. Meu pozo, hein? Que categoria de calcanhar. Coisa bonita. Lançamento na frente. Foguinho. Corta pela equipe do Ipiranga. Vem na briga por ali no lateral direito, que é o Léo. Ele cai no gramado. E agora o Jean-Pierre está paralisando o jogo. Não, está mandando seguir. E a bola fica dominada então pelo Carl, pela equipe do Ipiranga. Do Carl a bola vai jogada pelo Ushua. Ushua vai trabalhando. Campo de defesa. Tenta o passe um pouco mais à frente para o Zé Vitor. Ele é atropelado pelo Bozel. A falta está marcada, favorável à equipe de Erechim. E esse ano, Colin, como todo ano, tradicionalmente, teremos o prêmio Buxa. Este gauchão. Que é sempre muito legal, né? Exatamente. Quadro do Globo Esporte, que vai eleger o gol mais bonito do campeonato. Gaúcho desta temporada. Tentando lembrar nessa primeira batalhada dos gols que eu já vi. Você já teve um candidato. É, eu estou tentando também. Mas nenhum é candidato ainda, né? Os gols de Caxias ontem, normais. O gol do Juventude também. Os gols no Passo da Areia também. Um pênalti, uma bola aérea. E o gol do Wanderson hoje também. Quem sabe saia nesse jogo aqui o primeiro candidato, né? É, aqui o gol foi de pênalti. O... Olha o lance. Olha a chegada do time do Ipiranga. Pintou um empate. Gol! Gol! O Zé Vítor para o Ipiranga. 39 minutos e 20 segundos do primeiro tempo. Ele foi lançado pelo lado esquerdo e ingressou na área. Na saída do goleiro, o Rodrigo bateu rasante com o pé esquerdo para deixar tudo igual no Estrela Dalva. O passe veio do camisa 10 do Tadei. E a conclusão do Zé Vítor. Um para a equipe do Ipiranga. Um para a equipe do Guarani, Colin. Que jogada do Ipiranga. Foi a primeira grande jogada do Ipiranga na partida. Que já, em pleno primeiro tempo, mudou de esquema. E deu certo a proposta agora do Gerson Testoni. A enfiada de bola para o Zé Vítor com categoria. Chutou na saída do goleiro, o Rodrigo. E empata a partida o novo Ipiranga na estreia do Gauchão. Porque começou no 3-5-2. E agora, com outro esquema, já reage no primeiro tempo. É, e a assistência, vou até dar o crédito correto, foi para o Gabriel, o número 19, que entrou agora. Foi ele que fez o passe. E não o Tadei, o camisa 10. Foi o Gabriel. Saindo da área, ele que entrou justamente para aproximar dos demais atacantes. Também o próprio treinador, que pode ser criticado por iniciar num esquema que não deu certo. Ele tem que ser elogiado agora por ter mudado rapidamente e o jogador que lhe colocou ter participado do gol, feito a assistência. É, viu que não ia dar certo, trocou, né? Você antecipou, não ficou esperando muito tempo, né, André? O Gauchão não permite isso em número de jogos e também em tempo das partidas, que foi o caso de hoje. Exatamente. Bom, tem escanteio o Guarani tentando dar o troco já, a equipe de Bagé, a equipe da casa, quem sabe nesse escanteio, que vai ser cobrado pelo João Gabriel, lá pela ponta direita. O placar é de 1 a 1, o tempo é 41 minutos desta etapa inicial de partida. O jogador está sendo atendido ali, me parece. O Carl está com... não, o número 9. O Zé Vitor, autor do gol. Está conversando ali com o Jean-Pierre. Acho que está tudo ok com ele, né? Até achei que no gol ele ia cruzar. Eu achava até que o mais interessante era o cruzamento. Não lembro qual era o jogador que estava entrando pelo meio da área, mais um pouco para o lado direito. Mas ele foi muito preciso, foi confiante e fez um bonito gol. E agora nove gols marcados nos seis jogos do Campeonato Gaúcho nesta primeira rodada. Esse escanteio vai ser cobrado pelo João Gabriel, lá pela ponta direita. Está só esperando a autorização do Jean-Pierre. Trilou o apito. João Gabriel ergueu na área, sai o goleiro meio que se atrapalha com os zagueiros. Pressão ainda do Guarani, mas vai dar é contra-ataque da equipe direitinho. Olha o Gabriel, botou na frente. O Arthur diz que nada aconteceu. O Testoni enlouqueceu ali na lateral do campo. A bola segue com a equipe do Guarani. Bola dominada pelo David, camisa número 5. Domina ele. Mas a bola chegar para Igor Bozel. Vai se realinhar em campo a equipe do Guarani. Mikael dominou com o pé direito. Jogou para Bozel. Tem o David mais centralizado. Tem o Léo aberto pela ponta direita. Ele vai no individual, perde. E aí vai dar contra-ataque e pode ser perigoso. Matheus Anderson se movimentou para receber na esquerda. Mikael no atalho. Jogando a bola lá na arquibancada. E evitando o contra-ataque da equipe do Ipiranga. Agora a gente vê um Guarani mais na obrigação. Estava tudo muito tranquilo para o Guarani. Meio que na zona de conforto. Fez o gol logo muito cedo. E a gente vê um Ipiranga mais motivado. Achou o gol de empate. Melhorou na partida. Se sente mais confiante. E já marca mais presença no campo de ataque. Como o jogo muda, né? Como pode mudar o cenário de uma partida. É justamente o que está acontecendo. A bola jogada na grande área. De novo Mikael cortando pela equipe do Guarani. Mas agora quem está mandando no jogo como se o Colin é o time do Ipiranga. O Guarani se defende. Vem um chutão lá para o ataque. E a bola vai se perdendo em arremesso lateral favorável. A equipe do Ipiranga direitinho. A galera, a gente falou. A galera surgiu ali no prédio. Tem um Colorado lá também com uma cervejinha, uma latinha na mão. Boné azul. Todo mundo dando observada no jogo, né? E aproveitando para incentivar a equipe do Guarani que está de volta. E como é bom ver Bagé de volta. A primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. Tradição. O pessoal gosta muito de futebol. Quem já acompanhou jogos em Bagé, né? Quando a gente já teve essa oportunidade, sabe disso, né? Não, e lá no início dos campeonatos estaduais, Bagé muitas vezes mandava no cenário do futebol do Rio Grande do Sul. A história diz isso, né? Não só com o Guarani, o único bicampeão gaúcho do interior, mas com o próprio Grêmio Bagé. Tendo um título estadual. Agora um problema com o goleiro Rodrigo. Jean-Pierre vai ali conversar com ele. André, por falar em título estadual, está ali o primeiro. Antes a gente falou do segundo, do Guarani, 1938. Mas ali no muro a gente viu o primeiro em 1920. São os dois títulos que a equipe do Guarani conquistou no cenário do Rio Grande do Sul. O único time do interior que tem duas conquistas. O goleiro Rodrigo dá um chutão para o ataque. Rebate a defesa da equipe do Ipiranga. Fica ali o Cal brigando contra a marcação do Guarani. Locatelli briga também. Fica meio feio nesse momento. E agora temos a marcação de uma falta. A favorável equipe do Guarani. Aliás, é que eu falei o nome dele que estava brigando ali pela bola. Sumiu o Locatelli, hein? Acharam o Locatelli? É verdade. Sumiu o Locatelli. Até acho que a mudança de esquema prejudicou o Locatelli, que estava jogando muito à vontade. O Ipiranga, assim como estava mal defensivamente e ofensivamente, agora ele ajustou a marcação. E a partir daí também começa a se soltar para o campo de ataque. É outro cenário da partida e vamos ver como vai ser o segundo tempo, né? E a gente está vendo na tela, é a plaquinha com os acréscimos. André. Diga, Bárbara. Três minutos de acréscimo agora nesse primeiro tempo. Está aí, confirmando com a Bárbara Lignon. Três minutos de acréscimos nesta primeira etapa. Vamos a 48. Vem o Ipiranga. E aí temos uma falta pelo lado direito. Falta cometida em cima do jogador que é o Gedeuson. Está caído no gramado. Marcada a falta pelo árbitro Jean-Pierre Lima. Equipes gaúchas nas competições nacionais na temporada. Série A, dupla Grenal, mais Juventude. Série B, ninguém esse ano. Série C, Caxias, São José e o Ipiranga. Na série D, Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo e Avenida de Santa Cruz do Sul. São nove nas quatro divisões. E mais o São Luís de Juiz, que vai jogar a Copa do Brasil. Assim como o Internacional, Caxias, Ipiranga e Juventude a partir da primeira fase. E o Grêmio, por estar na Libertadores, entra na terceira fase da competição. Então, apenas o Guarani e o Santa Cruz saíram lá da divisão de acesso. Não tem competição nacional nesta temporada. E agora está marcado um impedimento na cobrança da falta do time do Ipiranga. A bola foi jogada na área, mas o impedimento foi assinalado pelo Jorge Bernardi e confirmado pelo árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima. E o Gauchon deste ano dará três vagas para a série D de 2025, ao término da primeira fase, para as três equipes que não estejam classificadas para divisões nacionais na próxima temporada. Chega o Guarani lá pela esquerda. Giovani brigou com a marcação, mas aí a bola escapou pela linha de fundo, porque não tinha falta. Tanto que o Jean-Pierre está marcando apenas o tiro de meta. Ele ganhou do GD Wilson, mas a bola escorreu na linha de fundo, Cláudio. Na hora que ele ia dar o toque para avançar para a grande área, ele bateu mal na bola e colocou para fora. Ele teria um amplo espaço para invadir a área, tentar assistência para algum companheiro que chegava. Seria um grande lance para o Guarani, que foi desperdiçado no finalzinho do primeiro tempo. É, chegamos nos últimos 55 segundos deste primeiro tempo. De um bom jogo, jogo bem movimentado entre Guarani e Ipiranga, o placar de 1x1. Jogo que com 30 segundos teve uma penalidade máxima, né? Esse gol, através da penalidade máxima, é que fez o primeiro tempo ser bem movimentado. Obrigou o Ipiranga a tentar sair, não conseguiu. Consequentemente, obrigou o treinador a mudar o esquema. E aí sim, ele conquista o gol de empate. O Guarani seguiu bem no jogo, poderia ter feito também o 2x0. Enfim, foram criadas oportunidades e a tendência é que seja um bom segundo tempo também. Giovani, de novo ele pela esquerda, pelo Guarani. Marcação chega por baixo ali com o Heitor jogando a bola pela linha lateral. Com pressa tem o João Gabriel para fazer a cobrança. São os últimos segundos deste primeiro tempo. Jean-Pierre disse para ele, vamos lá, vamos lá que vai acabar. A bola voltou para João Gabriel. Jean-Pierre já levou a pito à boca, já deu uma olhada no cronômetro. E ele está encerrando o primeiro tempo no Estrela d'Alva. Num bom empate entre Guarani e Ipiranga. O placar é de 1x1 entre as duas equipes. Neste jogo que encerra a primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Na sequência, a Bárbara Lignon vai vir lá do gramado no Estrela d'Alva. Com destaques de Guarani e também de Ipiranga. Jogadores para conversar conosco e falar a respeito deste empate no primeiro tempo. Pelo placar de 1x1. Daqui a pouco a gente vai ouvir. Bom, Colin, vamos começar a falar um pouquinho do primeiro tempo. Enquanto a Bárbara não chama com os destaques. Porque é um jogo que está chamando a atenção. Ele é bem movimentado mesmo. Bem movimentado. Com esse gol no início da partida. Através do dono da casa. O Guarani de Pajé. Largando na frente. André. Na sequência, o Ipiranga buscando empate. Daqui a pouco a gente fala mais. Diga lá, Bárbara Lignon. André, estou aqui com o Michel, camisa 9 do Guarani. Que fez o gol no comecinho do jogo. Importante começar a partida já com essa vantagem. O que precisa acertar agora para conseguir a vitória? É, fico feliz em ter estreado fazendo gol. A gente precisa estar mais atento, né? Eu acho que é um jogo gauchão e decidido em detalhes. É um jogo muito aguerrido. E a gente acabou falhando ali numa jogada, com uma jogada coletiva. E tomamos um empate agora. É ver o que o professor tem para falar aí. Corrigir e brigar para sair com a vitória. Tá certo, obrigada. Tá chegando aqui o jogador do Ipiranga. Vou conversar então com o Zé Vitor, camisa 9. Também autor do gol do Ipiranga. Demorou um pouquinho para o time se acertar. O que tu acha, o que tu sente da partida que precisa ainda acomodar para esse segundo período? Ah, então, eu acho que a gente já sabia da dificuldade que ia ser o jogo aqui, né? O time deles é mais de estar jogando a bola para frente, brigando. O nosso time já é um pouco mais técnico. Então, era normal que a gente ia sentir um pouco no início do jogo. Mas, graças a Deus, a gente pôde corrigir dentro do campo e podemos fazer o gol aí, tá? Tá certo, obrigada. Tá aí o Zé Vitor conversando com a Bárbara. Jogadores já todos saindo de campo. O Zé Vitor agora com a Bárbara. Todo mundo, como disse, a Bárbara no vestiário. Ela conversou com os autores dos dois gols. Os dois camisas número 9, Michel do Guarani. E o Zé Vitor da equipe do Ipiranga. Colin deu um pitaquinho. Depois do intervalo, a gente vai voltar com os melhores momentos desde o primeiro tempo. Desde o primeiro tempo bastante movimentado entre Guarani e Ipiranga. E, claro, com a opinião do Rafael Colin sobre essa primeira etapa. Mas deixa uma manchete antes da gente sair para o intervalo, Colin. Será que o Ipiranga vai manter a postura da reta final do primeiro tempo, quando buscou um empate? Vamos saber. Depois do intervalo, a gente acompanha os melhores momentos, a opinião do Colin. E, claro, voltamos para o segundo tempo deste jogo de Guarani e Ipiranga. Placar de 1x1 pelo Gauchão 2024, o Gauchão Raiz. Placar de 1x1 pelo Gauchão 2024, o Gauchão 2024, o Gauchão.� Bute do céu! E, claro! E, claro, no Senão Amém. 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 Os melhores momentos da primeira etapa para que o Rafael Collin possa fazer análise Esse jogo começou trepidante, começou com um pênalti e está empatado em 1x1 até aqui entre Guarani e Ipiranga, Colin. Logo cedo nesse lance aí, que até agora gera dúvida, eu não consigo pelo menos ser preciso nesse lance. Até concordo contigo, André, que poderia ser pelo chão, mas o Jean-Pierre fica mostrando o braço, sinalizando que foi toque. E aí, por causa disso, ele marcou o pênalti, que foi bem batido pelo Michel, que não tem nada a ver com isso. E já abriu o marcador logo cedo para o dono da casa, o Guarani, que seguiu bem. Seguiu jogando bem, não concluindo bem, que é o caso desse lance, mas criando, chegando, marcando presença no campo de ataque. E o Ipiranga poucas vezes chegava no seu esquema 3-5-2. Mas aí, por volta dos 30 minutos, o Gerson Testoni mudou o esquema, tirou o zagueiro Fernando, colocou o camisa número 19, o Gabriel. E aí sim, com dois zagueiros, dois laterais e o próprio Gabriel se aproximando do ataque do Zé Vitor, é que o Ipiranga melhorou. O Guarani ainda criava algumas oportunidades e aí sai o gol do Ipiranga. O Gabriel, que recém tinha entrado, deu o passe e o Zé Vitor colocou para o fundo da rede na única grande chegada do Ipiranga, que mostrou enormes dificuldades no primeiro tempo. Mas pelo menos o Testoni agiu rápido, fez a equipe mudar de postura e encerrar esse primeiro tempo, pelo menos com um empate e confiante com essa nova formatação. A tendência é que o Ipiranga se solte um pouco mais nesse segundo tempo e resta saber como o Guarani vai encontrar alternativas de voltar a dominar o jogo, como foi durante a maioria dos minutos do primeiro tempo. Rafael Collin avaliando o primeiro tempo de um para a equipe do Guarani, um para o time do Ipiranga. A gente já viu que o Guarani já retornou ao gramado, daqui a pouco também vai voltar o time direitinho, o time do Ipiranga e aí na sequência a gente vai saber com a Bárbara Lignon se tivemos ou não alterações, né, para esta volta do segundo tempo, que aí tem, apesar da pré-temporada, questão física. No caso do Guarani, se de repente o William Campos quer mudar alguma coisa do que ele viu no primeiro tempo. André? Diga a Bárbara. O Guarani já está em campo aqui sem nenhuma troca, segue o mesmo time do primeiro tempo. Portanto, o Guarani já confiou pela Bárbara Lignon sem alterações, Collin. Gostou, apesar de ter sofrido o empate, o William Campos que ele viu, né, aparentemente a gente imagina isso por não ter feito nenhuma alteração. É, o destaque até boa, quase o todo primeiro tempo, ele sumiu um pouquinho nos últimos 10, 15 minutos, foi o Vini Locatelli, o camisa número 10, habilidoso, pensador, que se aproxima bastante do Michel, o Giovanni, camisa número 7 também. A Vini na tela aí, o Locatelli. É, jogou muita bola. E o Giovanni colaborou bastante na marcação para justamente liberar o Locatelli para chegar no campo de ataque. Diga lá, Bárbara. O Ipiranga também volta com o time do primeiro tempo. Tudo igual, sem nenhuma troca. Portanto, sem nenhuma alteração do time que encerrou a primeira etapa, a equipe do Ipiranga, só com aquela feita ainda no decorrer da partida. Comentário pelo Collin, que foi aquela que modificou, né, o ritmo do jogo. Foi o ingresso do Gabriel Lima no lugar do zagueiro Fernando, o homem que cometeu, inclusive, o pênalti, o que estava envolvido. Não, não. Se foi pênalti ou não, não sei se a gente vai conseguir ter essa certeza aí ao longo da transmissão. Ou com a declaração de alguém depois do jogo, enfim, de alguém envolvido no lance. Mas eu ficaria surpreso se o Testoni já mudasse no intervalo, porque ele, nos instantes finais da primeira etapa, ali foi o quê? 35 minutos? 30 minutos a troca? Aos 30. Aos 30, aos 30. A partir dali o Ipiranga mudou e melhorou. Então, o segundo tempo tem que começar dessa forma, para o time se soltar ainda mais, porque foi nesse período da primeira etapa que o Ipiranga fez o seu gol de empate. Mudar de novo a equipe seria já exagerar nas alterações. Agora, dá um tempo, deixa o time se soltar mais na segunda etapa, e a partir daí faz mudanças, como o próprio André ressaltou aqui, na questão de cansaço, início de temporada. Mas a tendência é que o Ipiranga volte melhor para esse segundo tempo. Os jogadores do Ipiranga também já vão se posicionando aos poucos no gramado. Os do Guarani já voltaram um pouco antes. Aqui a gente tem este segundo tempo, portanto, no Estrela d'Alva, entre as equipes do Guarani e do Ipiranga. Jean-Pierre já vai organizando ali com os jogadores para o início do segundo tempo. A saída de bola, desta vez, será da equipe de Bagé, que, aliás, no primeiro tempo foi curioso. O Ipiranga saiu, veio no ataque. O Ipiranga perdeu a bola e, rapidamente, a gente teve o lance, aquele do pênalti, que é discutido até o momento. Aliás, ontem também tivemos reclamações de pênalti lá no Caxias e Grêmio, no jogo do Novo Hamburgo com o Brasil, que a gente até na transmissão chegou à conclusão, olhando a imagem, teria um pênalti para o Novo Hamburgo no final do jogo, com um toque no braço de um jogador da equipe do Brasil, num cruzamento para a área. Mas a história é aquela, o VAR só entra nas quartas de final, só vale o VAR a partir das quartas de final. Teremos, acho que, um minuto de silêncio agora, porque os jogadores estão se posicionando ali, os do Ipiranga especialmente, se abraçando. Pois é. Acho que para esse minuto de silêncio. Talvez o Stermaier, que tem a nossa coordenação aqui, é do área do Stermaier, né? A sua voz aqui está dizendo que, e confesso que não prestei atenção, que os jogadores tinham feito exatamente assim. os do Ipiranga, ao menos, na primeira etapa, né? Porque ontem a gente teve, né? Minuto de silêncio na rodada do Campeonato Gaúcho. Eu não sei se é a informação que a Bárbara pode obter ali na beira do campo, mas faleceu nesse final de semana. Vitor Cardoso, ex-jogador do Novo Hamburgo, do Brasil de Farroupilha, e que era muito conceituado no meio do futebol, do nosso interior do Rio Grande do Sul. Inclusive, nossa solidariedade, nossos sentimentos aí a todos familiares e amigos. Mas, de repente, pode ser mais alguma outra homenagem aí sendo feita em Bagé. Fica igual o registro feito pelo Colin aí, né? E a nossa solidariedade realmente aos familiares do Vitor Cardoso. Bom, bola rolando para o segundo tempo. Primeiros segundos de Guarani e Ipiranga no Estrela d'Alva em Bagé com o placar de 1x1. Placar ainda construído na primeira etapa. O time do Ipiranga vai sair lá do campo de defesa. Uma catimbada por ali o Tony Júnior. Próximo a ele está o Anderson Ushua. Com o pé direito, Ushua joga lá no campo ofensivo. Corta João Gabriel. João Gabriel, bola vai ficando para Giovani. Escava da marcação do primeiro. Deixa para Locatelli. Atrás para João Gabriel. Ele domina na frente da marcação, busca Giovani. Cercado por dois, ele descola um bom passe para o David. O David gira para a Fera e recomeçar com o Mikael. Igor Bozel está ao seu lado. Escorregou o Bozel. Mesmo assim, fez a bola chegar para o Léo. Faz o passe para o Tony Júnior. Ele encara a marcação do Foguinho. Cai no gramado. Arthur manda o jogo seguir. Apesar dos protestos da torcida. Bozel. Ele bateu mal de cabeça na bola. Está meio atrapalhado o Bozel. Agora ele dá uma olhada na chuteira ali. Porque ele deu aquela escorregada. E vai ter ali uma advertência do Jean-Pierre para o Tony Júnior. Para não cavar a falta. Porque teve a branca, inclusive, da torcida em cima do árbitro do jogo. Trabalho preventivo. É, muitas vezes os jogadores jogam a torcida contra o árbitro nesse tipo de lance. Simulam, caem. E normalmente isso é feito pelos mandantes. Especialmente pelos donos da casa para justamente jogar a torcida contra o árbitro. O Shoa vai trabalhando pela equipe do Ipiranga. Vai recuando. Para o camisa número 5 que é o Heitor. Está pelo lado direito. Vai progredindo. Buscou, passe na frente. Está bem. Boa combinação. Mas aí o Matheus Anderson se atrapalhou. Perdeu. Depois tem a falta. O Arthur manda o jogo seguir. Gabriel, Matheus Anderson. Chegou o Ipiranga. O cruzamento. A bola passa pela extensão da grande área. Mikael vem brigar por ali. Perdeu. Recuperação é do Ipiranga. Gedeilson. Vai no fundo. Para fazer a cruzada. Bala perigosa. Mikael se espicha. Mergulha. Joga pela linha de fundo. E escanteio favorável à equipe do Ipiranga. Que começa melhor nesses dois minutos e meio de segundo tempo. Impressionando. Essa era a expectativa que eu tinha. Pela forma que o Ipiranga encerrou a primeira etapa. E o Gedeilson tem um cruzamento qualificado. Foi o que aconteceu ali. Só que esbarrou na muralha chamada Mikael. É, o Mikael acabou cortando. Matheus Anderson vai para lá. Leva a bola para fazer a cobrança do escanteio. Curtinho. Voltou para Matheus Anderson. Tentou o chute direto. Carimbou a marcação. Volta então para ele. De novo camisa 7 da equipe do Ipiranga. Abriu o passe na esquerda para Foguinho. Espiona a grande área. A bola ajeitada. Matheus Anderson pegou mal na bola. Mikael com a perna. Canhota atira de qualquer maneira. Pressão do Ipiranga. E o torcedor na bancada já grita. Vamos, vamos. Torcedor no Guarani sentiu. Kao chegou no fundo. Cruzou. Tirou David. Recuperação é do Shoa pelo Ipiranga. Abertura para Gedeilson. Matheus Anderson. Bonito toque de calcanhar. Gedeilson cruzou na área. Nas mãos do goleiro Rodrigo para fazer a defesa. E agora ele tenta um chutão lá para o ataque. A tentativa era para o Michel. Foguinho apareceu pela equipe do Ipiranga. Rebateu de qualquer maneira. Léo brigou contra Gabriel Lima. Léo bateu uma, duas vezes na bola. E o lateral ficou para a equipe de Erechim. Para aplausos do técnico Gerson Testoni para seus comandados. Afinal, o Ipiranga cresceu no jogo depois das trocas. Ou da troca, né? Feita pelo treinador. Troca de uma peça que também alterou o esquema. Foi para cima. Conseguiu buscar o gol de empate com o marcado pelo Zé Vitor. Zé Vitor que é jovem. Aliás, tem 25 anos de idade. É uma das contratações do Ipiranga para esta temporada. O autor que estava no Londrina do interior do Paraná. Jogou a Série B e o Londrina até acabou caindo para a Série C. Mas ele está aí agora como reforço do Ipiranga. O atacante, o Zé Vitor. 25 anos, ex-londrina. Tem experiência no futebol europeu. Em 2019, ele foi vendido para o futebol sueco. Para o Hammarby. Que é um dos times tradicionais lá da Suécia. Acabou ficando na Suécia. E depois foi jogar no Farense de Portugal na temporada 2022-2023. O camisão número 9 do time do Ipiranga. Que vai chegar de novo lá pela direita. Com o G.D. Ilson. Que vai fazer a cobrança do arremesso lateral. G.D. Ilson que estava naquela campanha do vice-campeonato do Ipiranga. Perdendo para o Grêmio o título em 2022. E foi eleito o melhor lateral direito da competição naquela oportunidade. Era ele pelo lado direito. O Diego Porfírio pelo lado esquerdo. E o Eric Farias na frente. O Eric atacante muito rápido, muito bom. O Falcão como segundo volante. O Bispo, um dos zagueiros. Mateuzinho. Mateuzinho. Enfim, aquele time do Ipiranga. Olha, meu amigo. Para mim foi o melhor time do Ipiranga dos últimos anos. Chega no ataque de novo o time de Erechim. Tony Júnior tenta tirar o Guarani da defesa. Ele ganha na primeira. Perde para Gabriel. Insiste Gabriel. Leva vantagem contra o Tony Júnior. O Tony Júnior não percebeu a presença ali do Gabriel. O Gabriel acabou roubando a bola dele. Entrou bem demais no jogo o Gabriel. Gabriel aos 30 do primeiro tempo. Se aproximou do Zé Vitor. Deu assistência para o gol do Ipiranga. Ajuda na marcação. Foi fundamental essa troca aí do Gerson Testoni no decorrer ainda da primeira etapa. O GD Wilson que a gente falava tem 31 anos de idade. Estava também na temporada passada quando o Ipiranga foi a semifinais jogando no time de Erechim. Já o Gabriel, como eu disse, jogou no futebol português. Veio de lado o Fafi para jogar a temporada de campeonato gaúcho do time do Ipiranga. Aqui chega Matheus Anderson. Matheus Anderson. Matheus Anderson. Limpou bonito o marcador, mas a conclusão foi nada legal. Fica se lamentando ali o camisão virou 7 do time do Ipiranga. Pegou muito embaixo da bola. Jogou lá. A origem desse lance que poderia ter gerado o gol da virada do Ipiranga foi uma cobrança equivocada de lateral. Foi falha de dois jogadores. Quem cobrou o lateral rapidamente e quem estava também um pouco desatento no meio do campo ali que eu não consegui ver. Mas não pode vacilar. É como disse o Michel no intervalo ali, antes de ir para o vestiário. Gauchão em jogo de detalhe. Esse vacilo, olha o contra-ataque que provocou e gerou uma chance de gol para o Ipiranga. Agora chegou lá no ataque o time do Guarani tentando sair do sufoco. Léo para fazer a cobrança. Para Tony Júnior. Ele vai brigando contra a marcação. Acabou perdendo. O Showa junta a bandeirinha do escanteio. Fica para Foguinho. Despacha lá para o campo ofensivo. Mikael rebate de cabeça. Cai no pé do Gideilson com categoria. Ajeita se jogando bonito. Busca o camisa número 10 que é o Tadei. Aí está Anderson Tadei. Faz boa jogada o Tadei. Mas aí errou o passe. Foi eu elogiar e ele errou. A bola ficou para David. Se organiza o Guarani. Locatelli. Nossa. Agora a bola foi entre os dois jogadores. O Giovani e também o João Gabriel. Um deixou para o outro. O outro deixou para o um. E a bola ficou para o Gideilson com o guarda lateral pela equipe do Ipiranga. Que vai saindo lá da defesa. A bola é recuada então para o goleiro Edson. Com o pé direito ele dá um chutão. Para evitar o marcador que chegava próximo a ele. Que é o Michel. Cal recupera pelo Ipiranga. Mas perde o controle. Ela fica então com o Locatelli. Dá uma pisada na bola. Dá uma organizada no time do Guarani. Traz o passe na defesa. A bola está chegando para Léo. Léo tenta lá na frente. Faz a bola chegar para Tony Junior. E aí o David rachando ali com o Gabriel. O Gabriel ficou sentindo o tornozelo caído no gramado 19 do Ipiranga. O autor dá assistência para o gol de empate marcado pelo Zé Vitor no final do primeiro tempo. Agora o Ipiranga está bem melhor, né Colin? Bem melhor. Bem melhor. Agora quem não chega no ataque é o Guarani, né André? No primeiro tempo o Ipiranga levou mais de meia hora para chegar com qualidade. Agora a coisa se inverteu. O Ipiranga marca mais presença no campo de ataque com a mudança de postura. O Guarani espera um pouco mais. Não tem muita força, não tem muita organização para chegar no campo de ataque. Resta saber como é a primeira rodada. E assim como a gente fala que a dupla Grenal sente, esses times também sentem. É muito tempo treinando no calor, com desgaste nesse verão. Desgastante no Rio Grande do Sul. Tem que ver quem vai se sentir mais. Qual é o coletivo aí que vai se sentir mais. Ou o jogador de banco de reservas que vai entrar e poder ajudar numa vitória para a Ipiranga ou para a Guarani. Por isso que reina a grande expectativa. Não só agora. Agora temos nove minutos, mas a partir da segunda metade aí do segundo tempo. Quando a gente entrar na reta final do jogo. Esse é o time do Guarani tentando se organizar. Perdeu a bola por ali o Léo. Trabalhou o Tadei. Gabriel. André. Diga a Bárbara Lignon. Bate. Bate. Só para comentar aqui nos bastidores do jogo. GDU só chegou na área. Chutou, bate. O professor William está pedindo. Diga aí. Vai lá, vai lá, Bárbara. Concluindo então. O técnico William Campos aqui do Guarani está pedindo para a equipe se concentrar. Para reajustar o passe. Para ter mais calma. Mas aparentemente está tranquilo. Está vendo algumas possibilidades de troca ali. Conversando com a equipe técnica sobre os jogadores do banco. Mas aparentemente só pedindo calma para a equipe concentrar mais. Está certo. Esta informação da Bárbara Lignon sobre o que está acontecendo ali com o treinador William Campos da equipe do Guarani. Que tenta escapar com o Tony Junior pela direita. Foi atropelado pelo Gabriel. É lance para cartão. É lance para cartão sem dúvida nenhuma. Dá para dizer que é o cartão clássico, né? Com esse carrinho aí. É. E lá está o cartão na mão do Jean-Pierre. O cartão bem aplicado pelo Jean-Pierre. Olha ali. A gente vê no replay. Chegou atrasado no lance o Gabriel que está tentando ajudar bastante na marcação. E aí vai bem também o Jean-Pierre ao aplicar esse cartão amarelo. Mas... Diga. Ele está caído o Tony Junior, ele sentindo. E o William Campos acerta em pedir mais tranquilidade para os seus jogadores. Não há motivo para se afobar. Tem que ter calma. Tem que se aproximar. Porque senão o Guarani vai viver só da tal da ligação direta. Essa bola vai ser retomada pelo Ipiranga. E a pressão só vai aumentar. Guarani de Bagé é a tradição no futebol do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu vou falar sobre quatro nomes históricos do Guarani. É. Que são nomes importantes no futebol do Brasil. Daqui a pouco eu vou contar a história um pouco desses quatro jogos. Quatro nomes históricos de importância aí. E todo mundo vai... Alguns mais recentes, obviamente, dois deles bem conhecidos e dois do passado. Mas também jogadores conhecidos, importantes e marcantes na história do futebol do Brasil. Além da rivalidade importantíssima, histórica, entre Guarani e Grêmio Bagé. Falta pela direita. Vai ser cobrada pelo Tony Junior. Ele que sofreu a falta cobra. Jean-Pierre vai autorizar. André. Falta cobrada. A bola viajou para a grande área. Bozel ajeitou de cabeça. Ela vai ficando para o goleiro Edson. No Estrela da Alva está Bárbara Lignon. O Guarani vai mexer. Vai fazer duas trocas. A gente está aguardando para ver quais jogadores vão sair. Mas vai entrar o camisa 21 e o camisa 18 do Guarani. Portanto, dois jogadores vão entrar na equipe do Guarani. Está aí a confirmação do Gabriel Lima tomando cartão no Ipiranga. Que vai tentando chegar pela direita. Não deu certo. Vamos ver se vão ser agora as alterações. Acho que sim. Deve ter cansado o Locatelli para a saída. A entrada é do Mauri, que é meia. Então, a troca é meia por meia. O Locatelli habilidoso, cerebral. Mas deve ter cansado. E também o Wilson Júnior, atacante, né, André? Camisa 21. Porque é o seguinte. O Guarani está jogando em casa. Não pode perder ponto em casa. Saindo o sete, que jogou, se esforçou bastante, o Giovani. É fôlego novo. É tentativa de mais qualidade do meio para frente. Para acontecer isso que eu falei aqui. É o Guarani tentar buscar o gol da vitória. Seja pelo chão ou, muitas vezes, como acontece no campeonato gaúcho, na bola pelo alto, na bola parada. Está aí na tela. Saiu 10, Vini Locatelli. Entrou o Mauri, número 18. É uma das trocas do Guarani. E a outra foi o... Entrou o... Saiu o Giovani, 7. Entrou o Wilson Júnior. Camisa 21. Portanto, as duas trocas no time de Bagé. Quem vem é o Ipiranga. Ipiranga. Olha, trabalhada, corta a defesa do Guarani. André, a curiosidade. Não necessariamente tem que jogar no 3-5-2 para soltar bastante os laterais. Olha que foi o primeiro tempo. GD Wilson preso e o Foguinho preso, mesmo no 3-5-2. E agora, no 4-4-2, é que os laterais estão se soltando mais. Tanto o GD Wilson pela direita, como o Foguinho. A gente viu há pouco ele avançando também pela esquerda. Os jogadores que entraram na equipe do Guarani. E o Wilson Júnior é atacante, tem 32 anos. Estava jogando no Nacional de Manaus. Antes de se transferir, o cara veio de Manaus para Bagé. Olha, ele atravessou o Brasil, literalmente. Esse jogador número 21, o Wilson Júnior. E o outro que entrou, o meio-campista, Mauri. Chegou o Ipiranga para marcar. Pega o goleiro. Boa defesa do goleiro. O Rodrigo, da equipe do Guarani de Bagé. Uma bola que foi jogada quase que na linha de fundo. Um chute para trás, porque não tinha nenhum ângulo, mas veio a boa defesa. E agora vem o Igor Bozel. Aquela bola ali era para o cruzamento, para o meio da área ali. Tentou sem ângulo, né? O Gabriel até reclamou. Exatamente, porque foi a tentativa meio que sem ângulo ali. Na tentativa de arremate, me pareceu, do Zé Vitor. Ele faz o passe agora. Para o Matheus Anderson. Trabalhou para a canhota. Gabriel. Chegou o Wilson Júnior em cima dele. Matheus Anderson. O Showa. Foguinho. De novo o Showa. Pisa na bola, devolve para Foguinho. Vai para cima da marcação do Wilson Júnior. O Showa. Forte o Wilson Júnior, hein? Bem forte. Pelo lado direito, ajudando na marcação. E é outro que vai tentar se aproximar do Michel. E o outro que entrou é o Mauri, tem 30 anos, estava no Campinense da Paraíba, fez base no Vitória da Bahia e jogou na Espanha entre 2015 e 2018. Fazendo a mesma função do Locatelli, ou seja, taticamente não muda nada o Guarani. Que tenta escapar. Olha a bola jogada lá do lado esquerdo. O Tony Júnior está por lá. Mas aí errou. Mudou o lado do Tony Júnior, né? Porque o Wilson entrou aqui pela direita. Verdade. Mudou o Júnior, né? Saiu o Tony para um lado e o Wilson para o outro. Isso aí, André. Família Júnior. Grande abraço para o... André. Diga, Bárbara. Em seguidinha, o Ipiranga vai mexer também. Nós temos uma troca daqui a pouco na equipe do Ipiranga. Tem um jogador caído no gramado neste momento. E é pedido a substituição, né? Parece ser o Gabriel. Pois é. O departamento médico está entrando, me parece. Ele mesmo. Aí agora é feita a sinalização que não é para trocar. É para segurar. Até porque se for o Gabriel mesmo, eu acho que é, né? Ele entrou muito bem. Não há motivo para a troca do Gabriel. Só se ele machucou. Agora entrou a maca para retirar ao menos o jogador da equipe do Ipiranga do gramado. É cãibra, hein? Parece ser cãibra mesmo. Parece ser cãibra. O Wilson Júnior está por ali pressionando, discutindo com o massagista da equipe do Ipiranga. Já está de pé o jogador para sair. Nem precisou da maca. É aquele momento também para ganhar um tempinho, né? Será que o Gabriel ia ser substituído? Ele está reclamando, inclusive. Mas eu acho que foi feito o pedido da troca quando ele caiu no gramado. Não parece que ele está com alguma lesão, não. Acho que agora ele está saindo porque é obrigado a sair porque foi atendido. Mas ele olha bastante para o banco e, ó, tipo, espera. Vamos ver ali. Testone pergunta para ele. Parece que ele está legal, sim. Vai voltar o Gabriel com o mês número 19. Ela chega na direita com o Léo. É o Guarani chegando no ataque. 17 minutos do segundo tempo. Bola cruzada. Subiu a zaga do Ipiranga. A insistência da equipe de Bagé. Na direita, o Wilson Júnior. Deu uma pedalada. Foi no fundo. Tentou o cruzamento. André. Diga a Bárbara de não. Só informação aqui sobre o Gabriel. Ele sentiu ali na disputa de bola, mas já vai voltar para campo. Então está de volta o Gabriel. Camisa número 19 dentro de instante. A gente viu ali do lado do quarto árbitro. Agora vai ser autorizada a sua volta à partida. É, mas a bola já tinha saído. E o Guarani vai mexer de novo. Vamos ter trocas no Guarani daqui a pouco. Por isso que o banco do Ipiranga reclamou. Porque o Gabriel já poderia ter voltado. Eu acho que o Chambé deu uma seguradinha pelo Miguel, né? É. Deu um Miguel antes, vamos dar uma segurada. Vai trabalhando o time do Ipiranga. Saindo do campo de defesa lá do direito. Heitor. Esse é o William Gomes. Recebe o William. Vai progredindo. Lançamento para Gabriel. Chegou pela esquerda. Está aí ele, Gabriel Lima. Dentro da grande área. Pedalou para cima do marcador. Saiu do primeiro. Tentou a cruzada na segunda trave. Aparecia por ali o Matheus Anderson antes dele. João Gabriel para jogar na linha de fundo em escanteio. E agora desaba um jogador do Guarani dentro da grande área. Dezenove minutos. Vai marcar daqui a pouco o cronômetro de Guarani e Ipiranga no Estrela d'Alva. Placar de 1 a 1. Você acompanhando em ge.globo.rs e também em GZH. Mais um jogo do Campeonato Gaúcho de 2024. Gauchão Raiz é aqui no Grupo RBS. Você acompanha todos os jogos do Campeonato Gaúcho. A transmissão, a cobertura dos veículos do Grupo RBS. André. No campeonato desta temporada de 2024, Bárbara Lignon. Vai sair de campo da equipe do Guarani o Léo, camisa 2 e o camisa 8. Ares para a entrada de Lessa, camisa 13 e Alan, camisa 17. Portanto, duas trocas na equipe do Guarani. O Léo com a 2. Está saindo para entrar o Cristiano Lessa, que é lateral direito. 13. Está ele correndo para dentro da grande área. E a plaquinha subindo para a saída do Ares, número 8. E o ingresso do Alan, Cristiano, que também é da mesma função. É volante, camisa número 17. As duas trocas promovidas neste momento pelo técnico William Campos, da equipe do Guarani de Bagé. Lateral por lateral, volante por volante. Assim como foram as outras duas trocas, em que foram substituídos jogadores das mesmas posições. Ou seja, taticamente não muda nada o Guarani. Apenas questão de fôlego e qualidade de um para o outro. G.D. Ilson foi no fundo. Jogada perigosa. Ele bateu para o gol. Espalma o goleiro Rodrigo. Grande jogada do G.D. Ilson. Aí a confirmação. Saiu o Léo com a 2. Entrou o Lessa, camisa número 13. Que é lateral direito. Já estava no Guarani. Ele renovou o contrato. Tem 25 anos de idade. Camisa 13. Olha a jogada do G.D. Ilson. Apostou, corrida, ganhou. Bateu e o goleiro fez a defesa. Escanteio cobrado. O bola atravessa a extensão da grande área. Mas tem uma briga aqui do lado esquerdo. Tem uma falta marcada contra o time do Guarani. Corre para ali o Jean-Pierre e vai dar cartão. Wilson Júnior tomou cartão. Segundo Jean-Pierre com o braço. Ele atingiu o jogador da equipe do Ipiranga. E essa é a discussão com ele na lateral, Colin. Eu não vi intenção. É isso que talvez o jogador do Guarani, o camisa 21 Wilson Júnior, esteja argumentando. Que não houve intenção. A falta pode ter acontecido, mas não para cartão amarelo, segundo ele. É o que eu percebo na reclamação. Uma disputa de bola em que ele acabou atingindo o jogador. Mas pelo fato de ter sido com o braço, aí eu acho que o Jean-Pierre viu um lance um pouco mais forte que mereceria o cartão amarelo. Confirmação do cartão amarelo para o Wilson Júnior. Aí fica aquela discussão entre os reservas também. De novo com o Gabriel na jogada envolvido. E pegou no rosto dele, pelo que eu percebi. Exatamente. Jean-Pierre adverte. Está ali o Wilson Júnior. Ele está com a bola, vai lhe dar para o arco da partida para que tenhamos a cobrança. O Alan Christian, que entrou no time do Guarani, também é volante, tem 29 anos. Se esbase no São Paulo Futebol Clube. E atuou com a linha do futebol da Geórgia, na temporada de 2018. O jogador também rodado aí já fora do Brasil. Os jogadores saem e ficam de uma, duas, três temporadas em alguns mercados. Para fazer também seu pé de meio, que é bastante importante. Acabam retornando ao futebol brasileiro em busca de uma nova oportunidade. Muitas vezes em divisões até inferiores. Exato. Cada um jogando no limite que pode, também em outros países. Falta vai ser cobrado. Nossa senhora, André. Que isso. Ah não, agora eu não acreditei no que eu vi. O cara jogou lá na placa de publicidade, camisa número 10. O Tadei. 10 não pode fazer isso, Tadei. 10 não, Tadei. 10 está em tradição. Mas o Tadei pegou muito mal. Pegou embaixo da bola. Tipo aquele lance de futebol americano, né? Que o kicker, naquele chute, mas aí tem a intenção. Pelo menos não olhou para o gramado, para reclamar do gramado, né? Tadei que estava o ano passado no operário de Ponta Grossa, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 26 anos de idade. Goleiro Rodrigo. Está o chutão lá para o ataque. O Michel, fazendo a parede, brigando contra a marcação. Fez o pivô e sofreu a falta. Conseguiu cavar a falta, o centroavante vai ali e cumprimenta o Jean-Pierre. Muito bem, Michel. Muito bem. Faz uma boa proteção, Michel. E Tadei, esse é outro que jogou na Europa. Jogou na futebol da Bósnia. Também na última temporada. A gente vir para o operário de Ponta Grossa. Lessa vai dominando. Pé esquerdo. Ergueu na grande área. Lanço perigoso. Cortou. Gede Wilson. Pela equipe do Ipiranga. Matheus Anderson vem ajudar. Domina, gira, chuta em cima do marcador e ganha arremesso lateral para a equipe de Erechim na marca de 23 minutos deste segundo tempo. Os dois gols marcados na primeira etapa. Michel abriu a contagem de pênalti para o Guarani. Logo a dois minutos de partida. Depois o Ipiranga com o Zé Vitor aos 39 empatou. Aí a torcida do Ipiranga, ó. Estava ali o presidente Adilson, Stankevich, sentado entre os torcedores na arquibancada. Vai arriscar David de novo. De longe. Jogou fora do gol. Diga lá, Bárbara Lignon. O Ipiranga vai mexer. O Gerson Testoni está pedindo para o time avançar bastante. Quer sair da vitória. Com a vitória aqui de Bagé, vai entrar o camisa 20, camisa 30 e 17. Em seguidinha eu já confirmo quem sai. Três trocas, portanto, vai mudar bastante o Testoni. O 17 é o Mossoró, que é meia. O 30 é o Jonathan Ribeiro, que é atacante. E o Guilherme Santos, lateral esquerdo 20, são os jogadores referidos pela numeração pela Bárbara. Ela já vai trazer para a gente quem são os jogadores que serão substituídos na equipe do Ipiranga de Erechim. Aí as modificações do técnico Gerson Testoni, que neste momento começa a processar essas trocas. E aí a Bárbara já vai confirmar para a gente quem entra, quem sai do time lá de Erechim. Está subindo a plaquinha ali na mão do quarto árbitro, que é o Sérgio Eduardo Moraes, o quarto árbitro da partida. O Cirilo vai dar aquela última orientada ali, aquela conversada ali ao pé do ouvido com os jogadores que estão para entrar na equipe do Ipiranga de Erechim. Na marca de 25 minutos deste segundo tempo. É um momento importante. O Ipiranga, que tinha reagido ainda no primeiro tempo, quando buscou o empate, depois dos 30 minutos. Segundo tempo também se manteve bem no jogo, melhor que o Guarani. Mas agora parece que perdeu um pouco o fôlego. E eu acredito muito na entrada do Mossoró, camisa número 17, que já foi titular em alguns momentos do Ipiranga. É bom jogador, é um meio habilidoso. Talvez passe por ele aí uma eventual melhora do Ipiranga. André? Diga. Só confirmando as saídas, então, do Ipiranga, saiu o camisa 8, Carl, saiu o camisa 10, Tadei, e o camisa 7, Matheus Anderson. Portanto, são as três alterações. O Carl, número 8, sai o Tadei, número 10, e também o Matheus Anderson, 7. Ingressaram o Guilherme Santos, 20, que é a lateral esquerda, de origem, jogador bastante experiente. O Jonathan Ribeiro, número 30, que é um atacante de velocidade, e o outro que entrou foi o Mossoró, camisa número 17. O Guilherme, provavelmente, não vai jogar na lateral, nem na esquerda, nem na direita. Ele está mais no meio de campo, para ajudar, para colaborar no meio de campo. E o Mossoró, o articulador, o pensador desse time. Vamos ver como o Ipiranga se sai nessa reta final da partida. O Guilherme Santos, tem 35 anos, estava jogando no Tom Benz, lá de Minas Gerais, Série B do Brasileiro, base no Vasco da Gama. E rodou bastante, jogou em equipes conhecidas do futebol europeu. Jogou no Almeria da Espanha, jogou no Valladolid também na Espanha. Depois, jogou no futebol do Chipre, e em 2018, estava jogando no Jubilo Iwata do Japão. Já rodou bastante aí o Guilherme Santos. O jogador revelado pelo Vasco, que agora está jogando o Campeonato Gaúcho pela equipe do Ipiranga. E está como meia aproximando do ataque, inclusive, não está no lateral. Exatamente. Então, nós somos ele para a vitragem, a gente ouve de fundo aí. E o Foguinho vai cobrar o arremesso lateral. Cobra Foguinho. A bola viaja. Passa pelo pé do Zé Vitor, não passa pelo Bozell. O Showa ajeita de cabeça para Heitor Gedeilson. Toque do Jonathan Ribeiro. É, confirmação. Saiu o Cal, número 8, entrou o Guilherme Santos com uma 20. Falava pouco do Guilherme. Como disse o Collin, entrou mais centralizado para organizar. Tapa na bola com categoria. A bola chega na direita. Sai o Tadei 10, entrou o Mossoró, a camisa 17. O jogador que passou na categoria de base do Inter tem 27 anos de idade. E renovou o contrato com o Ipiranga, já estava na temporada passada. Ele que domina, ó. Mossoró. Para cima da marcação. Tem toque de qualidade. Vai escapando do Wilson Júnior. Guilherme Santos com a canhotinha, deu um tapa na bola, errou. E a recuperação é feita pelo time do Guarani. E é boa a recuperação da equipe de Bagé. Escolado passe para o Lessa na direita. Disparou em velocidade para o Wilson Júnior. Apostou corrida. Perdeu para o Gabriel. Entrou bem também na cobertura o Gabriel. Jogando pela linha de fundo em escanteio. Favorável a equipe do Guarani. Vai tentar chegar na bola aérea. Vamos ver se consegue chegar o time do Guarani na bola aérea neste momento. Um escanteio que tem pelo lado direito. Com 28 minutos jogados. Deste segundo tempo. Lessa preparado. Está aí confirmando. Saiu o Matheus Anderson. Entrou o Jonathan Ribeiro. Camisa número 30. Tem 30 anos de idade. Estava jogando no misto do Mato Grosso. Escanteio cobrado pelo Lessa. Tira a zaga da equipe do Ipiranga. A sobra de bola é do Guarani. Lançamento na área. Bozel jogou para o meio. Perdeu inacreditavelmente o gol. O jogador Michel. O centro avante perdeu o gol. O gol que ele não costuma perder. O Michel e o Bozel foi muito inteligente. Zagueirão podia tentar concluir e errar. Ele ajeitou para o lado. Viu o Michel livre. Ele mergulhou. Deu peixinho. Sem goleiro. Botou para fora, Colin. É. O Bozel não estava em posição irregular. Como reclamou o sistema defensivo do Ipiranga. E inteligentemente deu o passe para quem tem o capoete de botar a bola para o fundo da rede. Que é o Michel. O faro do centro avante. Do goleador. Mas dessa vez não deu certo. Acabou errando o que a gente costuma chamar a bola do jogo. Essa bola era importantíssima para o Guarani fazer o gol da vitória. A frase é dele. O jogo é ganho no detalhe. Ele mesmo disse isso no intervalo. Verdade. E esse foi o grande detalhe. Um gol perdido pelo Michel. Que poderia ser o gol definitivo. Porque estamos chegando a 30 minutos desse segundo tempo. De um para o Guarani e um para a equipe do Ipiranga. Mas o jogo ficou aberto de novo com as trocas. Aberto. Verdade. Eu já estava... Quando o Guarani arrancou para o contra-ataque. Para esse lance aí. Eu já imaginei. Já estava vendo esse jogo um pouco mais aberto. E estamos com... Vendo o mesmo jogo, André Silva. É. Estamos vendo... Ainda bem que estamos vendo o mesmo jogo, né? O Guarani que pega o Juventude na segunda rodada. Quarta-feira, 7 da noite esse jogo. Chegou o time do Ipiranga no ataque. Na sua segunda rodada, evidentemente, né? Já o time do Ipiranga joga a segunda rodada. Quarta-feira, também 7 da noite em Erechim. Enfrentando o Caxias no Colosso da Lagoa. Importante. O jogo do Juventude, o jogo do canal Sport TV. O jogo do Ipiranga, jogo do GE.globo.rs e também de GZH. E na terceira rodada, que é no outro final de semana, o Ipiranga vai jogar contra o Internacional no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, no sábado. Parada torta para o time do Ipiranga. Jogo às 4h30 da tarde, no próximo final de semana. Vem o Guarani, Wilson Júnior ganhou bem. Vai no fundo, invadiu a área. Deu uma forçada legal, Wilson Júnior nada a marcar. Apenas. E ele não pode forçar, porque tem cartão já, né? E o Jean-Pierre, ele não gosta que tentem enganá-lo, né? Ele vai para cima. Quem simula a falta, o Jean-Pierre, além de não marcar nada, vai para cima e reclama e ameaça o jogador com cartão. É. E o Guarani também terá um jogo fora de casa na terceira rodada. Ele vai jogar em Santa Cruz do Sul, nos Plátanos contra o Santa Cruz, no próximo sábado, às 7h da noite. Portanto, o Guarani vai fazer duas partidas em sequência fora de casa. Juventude-Santa Cruz. A importância do jogo de hoje. A importância do cabeceio do Michel, que não era para ter sido para fora. E vou te dar mais um componente, então, tá? Depois dos dois jogos fora de casa, que o Guarani vai ter contra o Juventude e contra o Santa Cruz, ele pega o Internacional aí no Estrela d'Alva. Cruzamento para a área, no ataque da equipe do Ipiranga. A sobra de bola, tentativa do Shoa, foi precipitada, jogou longe do gol. Ou seja, dois jogos fora e um gigante em casa. É, tarefa difícil para o Guarani se manter na elite do Campeonato Gaúcho, não ficar subindo e descendo, como a gente falou, na abertura da transmissão. E isso passa já pela estreia, pelo jogo de hoje. Estava administrável, digamos assim, aquele 1x0 no primeiro tempo. Estava até numa zona de conforto. Não fez o 2x0. Tomou o gol de empate. O cenário do jogo mudou. E agora até o jogo está mais aberto. Os dois times estão bem. E vem o Ipiranga de novo, aqui pela esquerda. São 32 no segundo tempo. Corta a leça pelo Guarani, o Wilson Júnior domina. Marcado pelo Foguinho. Ele insiste, briga contra o Foguinho. Ganha um arremesso lateral, camisa 21 da equipe do Guarani. Agora a costa do Enrosco, o Wilson Júnior, não é? É, o contato. Ele está toda hora ali, se enrosca, faz ali a discussão com o adversário, se for preciso. Perdeu o apito, Jean-Pierre. Já juntou ali do chão. E vem o Ipiranga. Bozel foi bem, cortando pela equipe do Guarani. Tony Júnior. Bom jogo do Bozel. Bom jogo do Bozel. Tão umas duas escorregadas ali, mas era questão da chuteira, né? Deu uma olhada, acho que organizou a vida depois. Está lá o Michel correndo contra a zaga da equipe do Ipiranga. Bola com o goleiro Edson, do time de Erechim. Erra na saída o Edson. Deu um presentão. Mas foi precipitado o Tony Júnior. É, arriscou, né? Caiu no pé dele, tentou de longe, tentou surpreender o goleiro. Ele ouviu que a gente falou que não tinha ainda um gol candidato a prêmio bucha. É, vou arriscar, é. Ele arriscou. É, está precisando ainda de um golaço nessa primeira rodada, uma bucha, para que a gente tenha o primeiro candidato da temporada. Aquele primeiro gol do Caxias, se ela entra direto, e não pega na trave, e depois o cabeceio do meia do Caxias, aí sim poderia ser o prêmio bucha do momento. É, é verdade. E cai o jogador do Ipiranga nesse momento aqui no gramado, me parece o Zé Vitor, o bautor do gol de empate. Estou curioso para saber dos quatro grandes nomes da história do Guarani, né? Ah, vamos aproveitar agora, enquanto o Jean-Pierre conversa com o Zé... Olha, o Zé Vitor vai... É... E o Zé Vitor vai sair, ó. Número 9, a gente viu o número dele, na plaquinha vai entrar o 18, né? Edson Carius, ó, experiente, Colin, cara rodado no futebol brasileiro. O Edson Carius, centroavante, lá no Nordeste brasileiro, fez muitos gols. Lembro dele jogando no Floresta, no Ferroviário, lá do Zé Vitor. André. Diga, Bárbara. Só para confirmar, o Ipiranga acabou de fazer uma troca, saiu camisa 9 e entrou camisa 18. Aqui é o Edson Carius, tem 35 anos, jogou a Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto, também já rodou no futebol fora do Brasil, jogou no Paraguai, jogou no Taquari do Paraguai e tem, como eu disse, uma história muito vinculada ao futebol cearense, especialmente o Edson Carius. Está aí confirmando o número 18. Lançamento para o ataque da equipe do Ipiranga, era para o Carius. Recupera a equipe de Erechim, trabalha a bola por ali o Mossoró. Prende em cima da marcação, gira para o Ushua. O Ushua vai organizando, lá pelo centro do gramado. Mossoró bobeu, perdeu para o Wilson Júnior. Caiu no gramado o Mossoró. E agora é contra-ataque do Guarani, o Wilson Júnior domina, lá pela direita. Faz bom passe para a Lessa. Carrinho do Foguinho, Lessa forçou a passagem na opinião do árbitro do jogo, Jean-Pierre Gonçalves. E lá vem Gabriel Lima, escapa do primeiro marcador. Agora quem chega no ataque é o Ipiranga, bronca da torcida do Guarani. Bronca da torcida do Guarani para cima do Jean-Pierre. Aprovi de fundo a indignação do torcedor. E também já os gritos de incentivo, Guarani, Guarani, Guarani. E quem chega é o Guarani pela ponta direita. Lançamento é para o Lessa. André. Diga a Bárbara. Guarani vai trocar também, vai entrar o camisa 20, quem sai é o Tony, camisa 11. Mateuzinho é o número 20 que vai entrar no time do Guarani. E portanto sai o Tony Junior, que correu bastante, né? É, boa troca do William Campos, o Tony Junior correu bastante, foi bem, mas cansou. Ele, agora a reta final é superação também, além da questão tática, vai muito da superação. O Guarani está ganhando mais as divididas, está marcando mais presença no campo de ataque. Boa troca do William Campos, que é um bom treinador. E do outro lado também, lá no Grêmio Bagé, está bem servido de treinador. Abraço para o Alê Menezes, que, olha, cansou de botar a bola no fundo da rede aí. E como treinador também é destaque no interior. 30 anos tem o Mateuzinho, estava no Democrata de Governador Valadares, lá em Minas Gerais. Está aí, número 20, entrando no lugar do Tony Junior. Chegou no ataque o Wilson Junior, fez boa finta. Cruzamento de três dedos para grandear a bola, ajeitada para o Michel, tirou a zaga do Ipiranga. Rebote David, arriscou a bola, foi direto na linha de fundo. Um dos jogadores, Colin, da história do Guarani, da história do futebol brasileiro. Está aí na tela para você o Alan Christian, que foi quem arriscou esse chute. Jogou no Grêmio e no Santos. Jogou no grande Santos, bicampeão mundial e bicampeão da Libertadores da América. Calvete. Eu disse que ia saber, zagueirão. E jogou no próprio Grêmio, foi duas vezes campeão gaúcho, naquela época em que o Grêmio empilhou títulos estaduais, lá nos anos 50 e 60. Outro foi tetracampeão do mundo, lateral esquerdo, revelado nas categorias de base do Guarani. Cláudio Ibrahim Vaz Leal. O branco, né? Branco, grande branco. Que nesse momento está com a seleção brasileira de Sub-23 lá no torneio pré-olímpico. Ele é coordenador das categorias de base da CBF. Idolatrado em Bagé. Pessoa querida demais, o branco. Um cara super humano. Muito legal. O branco que atingiu o sucesso no futebol, mas não deixou subir a cabeça, seguiu sendo sempre o grande ser humano que é. E outro cara dessa história do Guarani, que está ligado ao futebol brasileiro. Ele jogou de zagueiro e jogou na mesma posição do branco. Foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1984, quando o time do Inter cedeu boa parte dos seus jogadores para a seleção brasileira. André Luiz. Grande André Luiz, que morava em Viamão, aqui depois, na região metropolitana de Porto Alegre. E como ele tinha muitas dificuldades financeiras, muitas vezes ele se deslocava a pé da região metropolitana até os eucaliptos para treinar e depois realizar o sonho de ser jogador. Agora a gente viu na imagem ali, caído o goleiro Edson, sentindo a perna direita, jogo por estar paralisado. Vai ser atendido o goleiro da equipe do Ipiranga de Erechim. E o quarto nome, ele está ligado muito à história do futebol brasileiro. Ele jogou no Botafogo do Rio, quando saiu do Guarani de Bagé. Mas jogou primeiro no Guarani e foi revelado Martim Silveira. Meio campista, jogou as Copas do Mundo de 1934 e 1938 pela seleção brasileira. E mais, ele é o primeiro jogador brasileiro na história. Isso no ano de 1933. Portanto, há quase um século a vestir a camisa do Boca Juniors. Portanto, são quatro nomes aí do Guarani de Bagé que estão ligados à história do futebol brasileiro. Dois deles de Copa do Mundo, o Branco e o Martim Silveira, o Calvete do Grande Santos de Pelé, Coutinho, Dorval, Mengalvi, o Pepe e companhia. E o André Luiz, medalhista olímpico lá em Los Angeles em 1984. Para mostrar toda a tradição que a gente falava da equipe do Guarani, né? Esses nomes aí ligados à equipe lá de Bagé, para orgulho do torcedor do Guarani de Bagé. E um grande abraço para o presidente Tato Moreira, do Guarani de Bagé. É, Tato Moreira faz um grande trabalho à frente da equipe de Bagé. Vem o Ipiranga. O Michael tentou cortar, não deu certo. A bola sobrou, dominada pelo Mossoró. Para cima do primeiro, ficou no segundo marcador. Recuperação é da equipe do Guarani, que vai escapando. É o João Gabriel. Boa jogada do lateral. Tentou o passe para o Michel lá na ponta esquerda. Chegou o Michel, bateu de primeira para a área. O toque de cabeça, defendeu o goleiro. Uma grande defesa na conclusão do Mauri. E a bola volta agora para o Edson na arrebatida. Que cruzamento do Michel da esquerda de primeira, hein, Cole? E a cabeçada certinha do Mauri. Ele cabeçou certo, mas a bola foi exatamente onde estava o goleiro que fez a defesa. É, primeiro a boa escapada. Dribles do lateral, o João Gabriel se soltando. Mas, realmente, o que mais chamou a atenção nessa jogada aí foi o cruzamento de primeira do Michel, de canhota. Botou na cabeça do companheiro que assistência seria do centroavante do Guarani. É, o Guarani tentando chegar aos 41 minutos deste segundo tempo. O Chua trabalha pelo Ipiranga no campo ofensivo. Vai embora agora! A bola vai chegando na ponta direita para o Mossoró. Domina o Mossoró, abriu o Gedeilson. Ele preferiu recuar para Jonathan Ribeiro. Esse é o Gabriel. Ajeitou o Gabriel, trouxe para o meio, errou o passe. A bola vai ficando tranquilamente para o goleiro Rodrigo da equipe do Guarani. E o Ipiranga, que voltou para a primeira divisão do futebol gaúcho cinco temporadas atrás. E depois que voltou, tem feito muito, mas muito bonito. A gente há pouco falava da campanha de vice-campeão estadual, né? No ano de 2022. Em 2023 foi semifinalista e o Grêmio suou para eliminar o Ipiranga. Foi nos pênaltis? Foi nos pênaltis, a temporada passada. Ganhou, inclusive, o Ipiranga o jogo da ida lá em Erechim. E nos dois anos anteriores, 2020 e 2021, ficou na quinta colocação. Portanto, nos últimos quatro anos, duas semifinais, uma final. E esteve nas quatro temporadas entre os cinco melhores do campeonato estadual. Wilson Júnior pelo time do Guarani. Pela direita, chegou no fundo. Tem cruzamento. Ele ia tentar chegar no Michel, mas no meio do caminho estava o goleiro Edson. E agora quem sai é o Ipiranga. Mossoró foi atropelado. A falta está marcada, a falta cometida pelo Alan Christian em cima dele. O jogo que já esteve aberto em vários momentos, se encaminha para um empate. É claro, tudo pode acontecer, a gente está falando de futebol. Olha o Wilson Júnior. Escapou ele pela direita. Michel pediu. Agora acho que faltou duas coisas. O passe ter sido melhor, óbvio. E a outra que já não tinha mais perna, o Michel, para tentar naquela bola também. É verdade, é verdade. Enquanto o Wilson Júnior entrou no segundo tempo e ainda está com muito gás, para o Michel não é fácil. O fôlego foi naquele cruzamento, que ele teve o fôlego na ponta esquerda. A hora que o centroavante tem que cair muito para os lados para participar de jogadas, o desgaste vem também e aconteceu nesse lance aí. E o Michel não é mais criança. Não é mais jovem. Verdade. Passou dos 30 o Michel. Está aí fazendo os seus gols, como foi hoje. O primeiro gol da partida na cobrança de penalidade máxima. Gedeilson movimenta pela direita, o lateral pela equipe do Ipiranga. Mossoró está encostadinho ali perto dele, para receber. Mas o Gedeilson prefere o contato lá na frente, perto da grande era com o Jonathan Ribeiro. Aquele arriscou é corajoso o William Gomes, hein? Chutou de longe, bateu na zaga, sobrou para o goleiro Rodrigo. Que na base do chutão tenta ligar. Eles querem matar o Michel, querem fazer o Michel correr no final do jogo. Até não poder mais dar sprint no fim do jogo, é brabo. Está aí o Guilherme Santos. Boa bola para Mossoró. Fez a abertura do lado direito. Chegou o time do Ipiranga. Jonathan ajeitou, peca em outro, chutou em cima da marcação. Brigou, levou vantagem, bateu. Gol! Gol do Ipiranga. O gol da virada, gol de Jonathan Ribeiro, aos 44 minutos do segundo tempo. Na primeira bateu na zaga, ele brigou, levou, limpou a marcação. Está aí o lance de novo. E desferiu uma pancada indefensável para o goleiro Rodrigo. O Ipiranga, aos 44 minutos do segundo tempo, está virando em Bagé. Está fazendo 2x1. O nome do gol é Jonathan Ribeiro, Colin. É, apesar da boa partida do João Gabriel, eu acho que ele falhou nesse lance. Na primeira tentativa do Jonathan Ribeiro de canhota, a bola desviou no próprio João e ele demorou para recompor a marcação e o Jonathan já foi mais esperto. Chegou na bola, chegou bem para chutar, bateu forte, indefensável. O Ipiranga vira a partida e, pelo que a gente acompanha aí na reta final, vai iniciar o gauchão com 3 pontos. A jogada não foi bonita, mas o chute... O chute foi. A jogada, não. Individualmente, ele não estava levando vantagem, mas como sobrou ali e o sistema defensivo do Guarani parou, ele acertou um bonito chute no ângulo. É, eu estou pensando no prêmio, puxa. É. Por isso que eu falei, se dá para ser, né? Mas pelo chute... É, o chute é bonito. Talvez o gol mais bonito da rodada. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Foi bonito, realmente, o chute do camisa número 30, o Jonathan Ribeiro. Subiu a plaquinha. Quantos minutos de acréscimos, Bárbara? Teremos sete, se não me engano, é isso, né? Sete minutos de acréscimos. André? Diga, Bárbara. Sete minutos de acréscimos. Foi uma discussão atrás do banco, aí uma impressão minha, passou na imagem, assim, o torcedor meio que batendo atrás do banco de reservas, não sei se é no banco do Ipiranga ou não, mas a gente viu até a presença abrigada por ali. Cruzamento para a área! Olha o toque de cabeça por detalhe, não veio o empate, hein? No toque de cabeça do jogador da equipe do Ipiranga, não, do Guarani, o Mauri, camisa número 18. Uma boa chegada na área, né, André? É, um desvio importante, mas por falar em toque de cabeça, como faz falta para o Guarani aquele lance de cabeça do Michel que a gente relatou. Diga, Bárbara. Só para confirmar, vocês comentando, tem bastante torcedor sim batendo em cima do abrigo aqui onde ficam os jogadores do Ipiranga, já teve em outros momentos da partida os seguranças sendo chamados para tentar evitar, mas agora com o gol do Ipiranga realmente o pessoal acabou se manifestando bastante. Foi isso, claro. Teve a comemoração de um lado, aí tem também o torcedor, né, que acaba se exaltando do outro lado. A gente vê de novo na imagem, ó, as seguranças posicionadas ali também para evitar qualquer problema. É o que a gente não quer, né? O jogo tem que ser decidido no campo, enfim, todo mundo fazer a sua festa, aí depois curtir numa boa, mas sem nenhum, sem nenhum motivo para discussão, para briga, para violência especialmente. O Ipiranga vai chegando no contra-ataque para tentar marcar o terceiro e matar o jogo. Olha o Mikael dando apertadinha para o goleiro Rodrigo. Ele bota no João Gabriel na esquerda. O João Gabriel, curiosamente, tinha feito aquela jogada um minuto, minuto e meio antes, né, de sair o gol. Foi aquele lance que o Michel cruzou para o cabeceio do camisa 18, do Mauri, para a grande defesa do goleiro Edson. No gol do Ipiranga, ele também deu um pouco de azar, né, porque ele evitou o primeiro chute, só que essa bola respingou, e ao respingar, quem viu primeiro ela ficar afeição para o chute foi o Jonathan Ribeiro, né? Acho que vai muito mérito do Jonathan Ribeiro também, porque ele insistiu no lance, né? Concordo contigo, André. E agora tem uma falta ali em cima do Mossoró, está caído no gramado, vai ser cobrada sem pressa, o Ipiranga vai fazendo 2x1. de virada e vai se consolidando entre os líderes do Campeonato Gaúcho. Os times que venceram nessa primeira rodada, claro, com 3 pontos, vão assumindo a primeira colocação. Depois, no final do jogo, a gente vai mostrar para você aí como é que fica a classificação do Gauchão ao término desta rodada de número 1. São 48 minutos e meio deste segundo tempo. Vamos até o 52. Portanto, temos aí mais 3 minutos e meio de jogo. E o Ipiranga, de lateral em lateral, vai gastando tempo também. Vai administrando a vitória a equipe do Gerson Testoni. Que vai chegando de novo lá pela direita. Com ele, o autor do gol, Jonathan Ribeiro. Para cima da marcação. Cavou mais um arremesso lateral. Que sem pressa nenhuma vai bater o experiente Gedeilson. Jonathan Ribeiro também já é figura carimbada no Ipiranga e nas últimas temporadas do Campeonato Gaúcho. Gedeilson cobra para Jonathan. Briga contra a marcação. E agora tem escanteio. Foi avançando o Ipiranga do meio campo com os 3, 4 laterais até chegar na linha de fundo e conquistar agora um escanteio. E nisso já ganhou mais de um minuto. Vai avançando assim e vai chegando lá no campo ofensivo. E fica a dúvida agora, né? Se esse esquema de 3 zagueiros que o Ipiranga começou a partida... Perdeu com 3 zagueiros e ganhou com 2. É. Com 3 zagueiros estava 1 a 0 o Guarani. Daí houve a troca ainda no primeiro tempo e virou a partida. Acho que muda o esquema para o próximo jogo. Ou seja, não usa 3 zagueiros na próxima partida. É. Agora a bola lançada para a área. O goleiro Rodrigo tem pressa para recolocar em movimento para buscar ainda um empate o Guarani. Christian Lessa. Empurrou a bola lá na ponta esquerda. G.D. Ilson matou no peito. Bobeou. Perdeu. Ela ia chegando no Michel. Teve o corte providencial do zagueiro Heitore. Agora dá contra-ataque para o Ipiranga. Gabriel perdeu para o Lessa. Sobra do Alan Christian. Fica na bronca ali o Testone. Alan Christian vai dominando. Vai trazendo o Guarani para o ataque. E agora a falta em cima do Lessa. A falta do Guilherme Santos. Agora é bola na área. Agora é. Que dó, né? É Bozel na área subindo. Camisa número 4. Micael. Micael. 50 minutos. Típico lance de gauchão. Christian Lessa se prepara para jogar lá na área. Michel. Bozel. Micael. O trio. Lá na área para tentar o cabeceio. 51. Vai marcar o cronômetro. Vamos chegando. Quase no último minuto. Lessa. Ergueu na área. Tira a zaga do Ipiranga. Voltou para ele. Para quem sabe dar uma caprichada. Perdeu o controle da bola. Perdeu o tempo. E agora vai tentar com o pé canhoto. Jogou para o Bozel. Passou por ele. A chance. O chute cruzado. Tirou em cima da linha. O William Gomes. Na tentativa do Mateuzinho. Estava vendido o goleirão Edson. E ela foi passando. E aí o William Gomes providencialmente salvou o time do Ipiranga. E tem escanteio para a equipe do Guarani. Lessa vai cobrar. Pode ser a última bola do jogo. 51 minutos e meio. Nós vamos a 52. Partiu Lessa. Ergueu na área. Ficou o goleiro no meio do caminho. Caiu o zagueiro. O Arthur manda o jogo seguir. Gabriel dá um chutão à frente da grande área. Rebate a zaga com o David. Vai dar contra-ataque Guilherme Santos. Ajeita a trabalho Edson Cariús. Perdeu para a marcação. Insistiu o Cariús. E aí cometeu a falta no Alan Christian. E aí os dois se empurram por ali. E aí o Cariús quer ganhar tempo evidentemente. Jean-Pierre Gonçalves Lima. Matrilo Apito termina em Bajé. Dois para o Ipiranga. Um para a equipe do Guarani. De virada ao time de Erechim. Conquista três importantes pontos na largada do Campeonato Gaúcho de 2024. Ipiranga mostrando sua força mais uma vez. Fazendo dois a um em cima do time do Guarani. Rafael Collin. Começo ruim no primeiro tempo. Os primeiros 30 minutos. Mas reagiu rápido o Gerson Testoni ao mudar o esquema. O Ipiranga dentro de campo também reagiu. Empatou ainda na primeira etapa. Vira no segundo tempo nos instantes finais. E conquista três pontos muito importantes para suas pretensões. Que são grandes né. Que são interessantes de chegar na reta final do Campeonato Gaúcho. Já o Guarani larga mal. Tem uma tabela difícil. Próximos jogos seguem sendo bem difíceis. E em casa. Perdendo na estreia é muito ruim para o Guarani de Bajé. Gramado do Estrela Dalva, Bárbara Lignon. André, vou conversar então com o Camisa 3. O capitão da equipe do Guarani, Mikael. Vamos pedir para ele falar então a respeito da partida. O Guarani começou marcando cedo. Conseguiu atuar bem no primeiro tempo. Já no segundo teve mais dificuldade. O que que ficou? O que que faltou para garantir essa vitória? O Guarani sabe muito bem onde quer chegar. O que que quer no campeonato? Fazer análise tática e técnica logo após um jogo. Principalmente depois de uma derrota. Não é nem inteligente. Então eu vou me dar o direito de não falar sobre o jogo com relação a dentro de campo. Mas a gente sabe que a gente tem condição de chegar. É um time ainda que está em formação. Foi o primeiro jogo oficial. Então a gente vai em busca. Vale mais o jeito que acaba do que o jeito que termina. Então a gente está junto. Parabéns à torcida. Veio nos prestigiar. E a gente tem uma caminhada ainda. O campeonato é curto, mas é uma caminhada longa. Mais dois jogos. A gente tem muito que mostrar ainda pela frente. E o que que o professor no intervalo pediu para vocês acomodarem para esse segundo período? A verdade que ele falou é para a gente fazer o simples como a gente estava fazendo desde o início. Porque a gente começou muito bem o jogo. Então como eu disse, a gente sabe o caminho de fazer o gol, de chegar no gol deles. Então é botar a cabeça no lugar. Vamos ouvir as instruções na semana. E por mais que tenha pouco tempo de treinamento, a gente tem que assimilar muito rápido isso. Tá certo. Obrigada. Chegando aqui o jogador, agora autor do segundo gol da equipe do Ipiranga, Jonathan Ribeiro. O que que vocês acertaram ali naquele intervalo de jogo que conseguiram resolver para sair com a vitória aqui de Bajé? Primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer por poder ter ajudado a minha equipe com o gol e sair com os três pontos. O primeiro tempo foi um pouco atípico do que a gente treinou durante a semana. Não conseguimos desempenhar o melhor possível. Só que aí conversamos com o professor Dano Bechari, conseguimos acertar algumas coisas. E com as peças que ele mudou no segundo tempo, poder ajudar a equipe e sair com esse gol. Tá certo. Obrigada. Agradecer pela minha filha que nasceu faz dois meses e esse gol é para ela, Annalise. Olha aí, com gol dedicado à filha. Então tá aí. Todos os jogadores já saíram de campo, André. Muito obrigado. Bárbara Lignon, que esteve conosco na transmissão de Guarani 1 e Ipiranga 2, no Estrela da Alva, na cidade de Bajé. Papai da Annalise fez o gol e dedicou para a filhinha legal, né? O Jonathan Ribeiro. E agora nós vamos acompanhar os melhores momentos da partida e a opinião do Rafael Collin, a análise aí global dessa partida. Esta estreia de Guarani e Ipiranga com o time de Erechim de virada com gol aos 40... Tomou um gol com... um pênalti com 30 segundos, tomou um gol aos dois e conseguiu a virada lá no final aos 44 minutos. A bola tá contigo, Collin. Eu começo pelo que disse o Bicael no final da partida, falando que o Guarani teve um início de jogo muito bom. E aí a gente vê o primeiro lance da partida, que foi o pênalti marcado pelo Gia Pierre pro Guarani. Aí o Michel, com toda a sua experiência, com tranquilidade, categoria, acabou colocando no canto esquerdo do goleiro o Edson e abrindo o placar, deixando o Guarani mais tranquilo, não precisando se afobar pra procurar o gol. E através dessa tranquilidade e dessa confiança, o Guarani seguiu martelando, seguiu jogando bem. O Ipiranga tava nesse momento com um esquema de três zagueiros e os laterais mais avançados, que não dava certo, tanto ofensivamente como defensivamente. Chegava apenas esporadicamente nesse tipo de lance, um chute na entrada da área, bola mal batida. O Guarani voltava a atacar, criava algumas oportunidades. E assim estava avançando o primeiro tempo. Quando aí, ó, outro chute de fora da área do Ipiranga, com pouca chegada na área. Normalmente era o Guarani que marcava a presença no campo de ataque, sem aproveitar as oportunidades. Aí já era num esquema diferente, com a troca, a entrada do Gabriel Lima, que é esse jogador que deu o passe pro Zé Vitor. Percebam como ele é um jogador que foi colocado pra se aproximar dos demais atacantes e cumpriu bem a função, bifando o companheiro, o Zé Vitor, pra que ele colocasse a bola pro fundo da rede. Aí o Ipiranga já era outro time. Fez o gol de empate, foi pro segundo tempo e começou a marcar mais presença no campo de ataque. O jogo se inverteu, digamos assim, em relação àqueles primeiros 30 minutos iniciais. Aí mais uma excelente chegada pelo lado direito, agora pelo lado esquerdo. O Gabriel jogando muita bola, além da assistência, ele estava ajudando na marcação e chegando no ataque. O GD Wilson se soltando mais. O curioso, né, com três zagueiros, o objetivo era que o GD Wilson se soltasse mais pela direita e o Foguinho pelo lado esquerdo como alas. Eles não conseguiram chegar. E aí vem a bola do jogo, né. No segundo tempo, quando estava um a um, o Ipiranga até já tinha caído um pouco de rendimento. O Michel perde aquele gol de cabeça. Seria o 2x1 depois dos 30 do segundo tempo para o Guarani. Não fez o gol o Michel. E aí quem acabou fazendo? Aí um outro cruzamento importante do Michel e o cabeceio. Ou seja, o Guarani ainda deu uma reagida no final. E aí o Jonathan Ribeiro, então, faz esse golaço bem no finzinho da partida. A zaga bateu cabeça, ninguém foi na bola. E o próprio Jonathan Ribeiro aproveitou e colocou pro fundo da rede. Colocando três pontos importantíssimos fora de casa para o Ipiranga do presidente Adilson Stankiewicz, que estava nas arquibancadas. A quem eu mando um grande abraço. E desejo boa sorte para o Guarani nas próximas partidas, porque não foi um jogo ruim. E o Michael tem razão quando ele diz que de cabeça quente não é bom avaliar tudo o que aconteceu hoje. É conversar durante a semana e ver o que foi feito de bom, porque teve coisa boa do Guarani também na partida. Rafael Collin analisando a vitória de virada da equipe do Ipiranga no Estrela d'Alva em Bagé, diante do Guarani pelo placar de 2 a 1. Bom, o Caxias, o Ipiranga, o Inter e o Juventude venceram. E nesta exata ordem estão na tabela de classificação do campeonato com três pontos. Atrás deles, a partir do quinto lugar, São José, São Luís, Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo. Todos com um. Seriam os oito classificados neste momento para as quartas de final. Grêmio, Guarani de Bagé, Avenida e Santa Cruz estão zerados neste momento no campeonato gaúcho. Que já tem jogo na próxima terça-feira. Terça-feira já tem jogo, oito da noite, estádio do Vale em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo e Santa Cruz. E claro, você vai acompanhar conosco aqui no ge.globo.rs e também em GZH. Na quarta-feira, o complemento da rodada. Com três jogos às sete da noite, São Luís e Inter, Ipiranga e Caxias, Juventude e Guarani de Bagé. Às oito da noite, Avenida e Brasil de Pelotas. E às nove e meia, Grêmio e São José. Galchão 2024, o Galchão Raiz, cobertura total dos veículos do Grupo RBS. Primeira rodada está encerrada. A gente agradece a companhia de todos. Até uma próxima oportunidade. Fique conosco, fique no Galchão 2024. Porque você vai poder acompanhar conosco tudo, todos os detalhes, todas as informações desta competição que é muito importante aqui no estado do Rio Grande do Sul. Valeu pela companhia. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.